Boa tarde a todos, bom dia e boa noite, né? Hoje, com a internet, a gente tem um alcance aí do mundo todo, e é com grande prazer que eu estou aqui com o escritor adamantinense, e por que não dizer, não, o escritor mundial, uma vez que ele já vendeu livros em vários países do mundo, Alberto Alberic Estelian. Alberic, em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui comigo, muito obrigado. O prazer é totalmente meu. Muito obrigado mesmo. Obrigado por me dar voz. Mande aí suas primeiras considerações, um bate-papo, um boa tarde para a galera aí que está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite Personas, depende do horário Que estiverem nos vendo Aqui quem vos fala é Alberic Stelian, escritor Beleza Pessoal, só estou aqui compartilhando Na página do Alberic E nós já vamos começar um bate-papo hoje Um bate-papo que vocês podem ter certeza Que vai valer muito a pena Um bate-papo que vai abrir a mente de muitas pessoas Vocês não têm ideia dessa pessoa que eu vou conversar hoje E eu estava dizendo para ele Antes de a gente estar aqui nesse momento Como uma pessoa como ele Que já tem 12 livros escritos A gente vai estar falando dos livros dele É uma pessoa que praticamente Se a gente sair na rua aqui na Alberic E perguntar Para a grande maioria dos adamantinenses Você é uma pessoa desconhecida, né? Olha aqui, pessoal Já vou mostrar em primeira mão Um dos livros do Alberic Que é o Amante na Escuridão Já comecei a ler É um livro super envolvente Eu, particularmente, Alberic Eu não sou muito fã De romance De livros policiais Mas esse aqui Está me chamando a atenção Realmente prende, né? Você tem uma escrita bem envolvente Bem rica Você vai ver como é que ele vai mudando Totalmente o ensejo no decorrer do livro O final não tem nada a ver com o começo Isso que é legal Ele não é enjoativo, né? Legal, maravilha Maravilha Pessoal, ó Então, como eu já falei Nós estamos aqui Com o Alberic Estelian Que é um escritor E estudioso de religião Ocultismo e da mente humana Vai ser uma live Um pouco Não vou dizer polêmica, né, Alberic Porque nós somos aqui adultos Somos responsáveis Mas o Alberic vai citar Vai falar sobre algumas coisas Que muita gente não sabe Vamos colocar assim Mas a gente vai chegar lá Esse bate-papo Eu tenho certeza Que tem tudo Para ficar para a história Aqui dos nossos bate-papos aqui Então, vamos lá Começando, Alberic Para a gente começar mesmo Para dar aquela aliviada na atenção Que eu confesso Que eu estou um pouco tenso Eu queria que você Me dissesse um pouquinho Da sua vida Só um parêntese Você não tem como Passar o link Para mim O link mesmo Dessa live Da nossa conversa? Isso, isso Porque do jeito que você passou Aqui eu não estou conseguindo Compartilhar Ó, eu joguei Ali no seu Direto na página Eu precisava do link Ele não tem Ah, só um minuto Eu vou te enviar no Messenger Tá bom, isso Vamos ver se dá certo aqui Galera, fica com a gente Tá? Esse bate-papo Promete As conversas preliminares Que eu tive com o Alberic Aqui eu estou até com medo Viu? Não estou brincando, não É muito conhecimento E coisas que as pessoas Não abordam No dia a dia O Alberic vai explicar Para nós o porquê Mas vamos começar Quais foram os seus Envolvimentos com os livros Que culminaram Em você se transformar Nesse escritor Que já produziu tanto Doze livros Você lê muito, Alberic Você lê muito Desde pequeno Como que foi o seu Desenvolvimento Até chegar no ponto Que você está hoje É Eu nasci Vamos dizer assim Com esse interesse Por livros Por revistas Por gibis Eu tive o privilégio De ter em frente De uma das residências Que eu morei Tinha um cêbola E algumas quadras Depois Uma livraria E eu era uma criança Assim Quando eu conseguia Minha mãe me dava dinheiro Em vez de eu ir comprar doce Essas coisas que criança faz Eu corria Para comprar conteúdo De leitura Eu sempre fui fascinado Eu achava Um misterioso Mágico o livro Perdão Então Eu já tive esse contato De criança Eu ia na biblioteca Ler Eu ia lá Já teve livro Que eu tive que esperar Duas semanas Para chegar Para eu poder ler E meu irmão Ele tinha um sítio E eu passava férias Nesses sítios Nesse sítio E tinha uma biblioteca Excelente lá De mitologias De contos europeus Essas coisas assim Branca de neve Mitologia grega Mitologia romana E tudo ilustrado Os livros bonitos Sabe Então enquanto Os meus sobrinhos Iam trabalhar Iam fazer os Deveres No sítio Eu ficava sozinho lá E eu ficava Horas e horas E horas Dentro da Biblioteca Ali Nessa estante Me deliciando E isso daí Foi Assim Criou esse hábito Vamos dizer De leitura E eu nem Estava fazendo força Nenhuma Não estava Indo atrás Depois eu passei Por períodos Nós nascemos Católicos Nascemos Não De infância E depois Eu passei Por um período Que meus pais Se converteram A uma igreja evangélica E eu acabei Me convertendo Também Me batizei E tudo mais Então eu dei Uma afastada Das leituras Dessas buscas Minhas Que eu tinha Do oculto Inclusive Quando você Acaba assim Se tornando evangélico Religioso Eu não vou falar Denominações Não vou falar nome Eu quero falar Para as pessoas Que de forma alguma Eu estou criticando Nada Não estou criticando Religião Não sou contra nada Eu só vou falar Assim Os meus pareceres Com o ser humano Sobre as coisas Que eu vivi As coisas Que eu passei E Eu criei preconceitos Coisas do demônio Coisas que você Não pode ler O demônio é tentador E tal Eu tinha aversão A espiritismo Esse tipo de coisa Toda Então isso me afastou Entre aspas Eu passei Por um grande período De religiosidade Eu tentava ser Um religioso de verdade E não Não queria ser Esquenta banco de igreja Sabe Vai lá Cantar musiquinha Bora pra minha casa Eu queria levar Muito a sério Muito a sério mesmo Tolir meus pensamentos negativos Não ficar olhando A mini saia da irmã Que passava Sabe Ficar me policiando De verdade Quanto mais você se policia Maior é o inferno Na sua cabeça Mais difícil Você controlar tudo isso E chegou A um ponto Em que eu perdi Meu pai Meu pai faleceu Bem no começo Da minha adolescência Tinha 15 anos de idade Eu demorei pra me desenvolver E isso aí Abalou muito a minha fé E o que que eu fiz Em consequência a isso Eu comecei a ler a bíblia Eu li a bíblia inteira Deu pegada a Gênesis E lendo 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 Todo dia Li Li Eu li a bíblia inteira Duas vezes Eu li o apocalipse Um a sete vezes Sabe E isso começou A me levantar Muitas questões Conforme você vai lendo Ela já vai Se você ler Com a mente aberta Óbvio Você não pode ler Com aquela coisa De que Eu só quero achar Aqui Aquilo que eu quero ouvir Se você fizer isso Você vai ficar Num ciclo Sem fim Preso Então por exemplo Você começa a ler A Gênesis Deus tem três atributos Ali Primordiais É onipotência Onisciência E onipresença Onipresença Está em toda parte Ao mesmo tempo Então ele não precisa Nem de intercessor Está lá na bíblia Falando que ele sonda Os rins dos homens O coração dos homens Então você não tem como Esconder as coisas dele Por que você precisa De intercessores Para conversar com ele Se ele já está dentro de você Aí a onipotência Ele pode tudo Tudo mesmo Aí você fica Bastante grilado Quando Você pede Para alguma cura Por exemplo E essa cura não vem Aí você fala assim Ué Por que Começa a abalar A sua fé E a onisciência Aí você pega Onisciência Sabe de tudo Presente Passado Futuro Ele não precisa testar nada Ele sabe de tudo Se ele sabe de tudo Quem foi que criou O Jardim do Éden Por que ele pôs Aquela árvore lá no meio Sabendo que o nego Ia comer E ia ser expulso O nego Desculpa as minhas gírias A minha fala mais informal Eu não gosto Dessa coisa De obrigatoriedade De você ficar falando De forma culta E erudita Fica à vontade É como um maratonista Que tem que correr o tempo inteiro Porque é maratonista Mas vamos lá Então você começa a fazer Esses questionamentos Por que ele fez isso Ele sabia o resultado Ah, era para testar O livre-arbítrio Se você constrói Um computador inteirinho Você sabe exatamente Todas as capacidades Desse computador Você não precisa testar nada Se o computador erra A culpa é sua Ou é do computador Então você vai levantando Inúmeras questões Caim matou Abel Fugiu para as terras de Nod Onde encontrou sua esposa E casou Quem era? Só tinha Adão e Abel e Caim E eles foram expulsos A esposa dele Que morava nas terras de Nod Que terras eram essas Que foram feitas Antes da expulsão Entende? E aí quanto mais você vai lendo Mais vai aumentando Suas questões Um emaranhado imenso Mas Voltando ao tema principal Depois disso Meu pai faleceu Eu caí num Um período de ceticismo absoluto Eu deixei de acreditar Em tudo Comecei a pensar Como os céticos E os ateus pensam Ah, não existe nada Morreu, acabou E blá 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 Esse monte de conversa O que também Eu não acredito hoje Que alguém Acredite nisso de verdade Mas tudo bem Respeito quem diz que sim E depois de um período Como eu sou uma mente Desinquieta Eu não consegui ficar Nesse processo de ateísmo Por tanto tempo Eu trabalhava no escritório De advocacia E tinha uma base Kardecista ali Desse escritório De advocacia Eu acho que tinha Eu acredito que tinha Todos os livros Da Allan Kardec Se não tinha Faltavam muito poucos Eu li todos Eu fui lendo Eu fui lendo Coisas que quando eu era religioso Jamais eu faria Entende? Por causa do preconceito Que eu tinha desenvolvido Que eu tinha criado Aí eu peguei e falei Quer saber? Eu quero saber Como essas pessoas pensam Eu quero saber O ponto de vista delas Eu quero saber Como elas entendem o mundo Aí eu quebrei Os meus paradigmas E comecei a ler de verdade Aí eu comecei Depois disso Eu cheguei a uma conclusão Seguinte Eu vou apostar Minha vida nisso Eu quero saber Se existe alguma coisa Ou não Se eu tiver certeza Que não existe Não estou instigando Ninguém a esse tipo De pensamento Nem nada Eu sempre fui Muito depressivo A minha vida toda Nasci assim E eu sempre tive tendência Suicida Tipo assim Gigantesca parte Da minha vida Todo santo dia Eu penso Pelo menos Eu mostrei De vez em me matar Ainda hoje? Ainda hoje? Hoje não Porque Eu vou ser pai Meu filho vai nascer Daqui dois meses Isso aí me fez muito bem Aí sumiram Uma resistência Mesmo na minha cabeça Porque você cria Toda aquela É diferente Mas eu sempre fui assim Só que eu aprendi assim Eu falei Eu não vou me matar Mas eu tenho que aprender A conviver com isso Sem ser derrotado Por isso Vamos assim dizer Então eu escuto Os pensamentos Sinto os ímpetos As vontades Mas eu ignoro Simplesmente isso Mas é uma coisa Extremamente forte Muito difícil de você resistir Porque é uma verdade Como se fosse um sonho Muito forte E aí eu cheguei a essa conclusão Eu falei assim Eu vou descobrir Se existe alguma coisa Ou se não existe Se existe espírito Se existe demônio Se existe alguém me ouvindo Se existe alguém me vendo Se eu tiver certeza Que morreu e acabou Para que eu vou ficar vivo? Os nossos momentos de alegria A gente conta nos dedos Os momentos de infortúnio De raiva De tristeza É quase todo dia Então eu coloquei na balança Falei Para mim não compensa E foi aí que verdadeiramente Eu comecei a minha busca E nessa busca Eu li Mas li com força Eu li Todo o conteúdo disponível Aos humanos Abertamente Que tiver para ler Eu li E a leitura É uma coisa muito fascinante Porque Você tem que aprender a ler A primeira coisa É a sua mente subjetiva Você tem que visualizar Enquanto você lê Não pode ler Mecanicamente Ah, gostei do livro Não gostei do livro Entra no personagem Vive aquilo Como um autista Você tem que mergulhar De verdade Você tem que Ler um livro É como você se despir Do seu próprio eu E vivenciar Tudo que você tem que vivenciar Através dos personagens Que você está lendo Para a ponto De você sentir Os sentimentos do personagem E aí Como eu estava dizendo A leitura Ela é fascinante Porque você tem que aprender A ler E você vai lendo Um livro Você tem uma percepção dele Você tem uma Vamos dizer Um alicerce De decepção Do que você está lendo E como você está lendo Se você ler Esse livro de novo Você vai perceber Um monte de detalhes Que você não tinha percebido A primeira vez Eu gosto de fazer isso Com filmes também Música principalmente Eu amo música E aí você vai lendo Lendo, lendo As coisas mais leves E vai se aprofundando Nos segredos do universo O meu interesse Era segredos do universo Então os segredos do universo Existe magia Existe feitiçaria Isso é real Isso é crendice Popular Isso é Sabe Achismo de tribo O que é isso? Tem como De verdade Alguém mexer Na realidade física Isso aqui é um sonho Aí você pode Entrar em inúmeros temas Como por exemplo A física quântica Que fala Que as células São vazias Que o tamanho Do núcleo da célula É equivalente A cabeça de um alfinete No meio de um campo No estádio de futebol Ou seja Só tem nada No meio dela Eletromagnetismo Então É um sonho Mas quem controla esse sonho? Que leis controlam esse sonho? Como eu faço isso? Existe alguém Tomando conta disso? Existe E cada vez Seus questionamentos Vão aumentando 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 Você não pode As pessoas Elas Geralmente Elas lê alguma coisa E fala Ah agora eu sou isso aqui Aí ela se veste disso Se aprofunda um pouco nisso E depois Isso se torna A prisão dela Ela cria dogmas E ela não consegue mais Sair desses dogmas Porque ela já cria A verdade pronta Ah não Isso aqui eu sei Como é que é Isso aqui eu sei Como é que é Isso aqui Será que sabe mesmo? Será que não tem mais coisas Para você pensar A respeito disso? Será que não existe Mais conhecimento Para você aprender? Entende? Será? Me veio uma pergunta Aqui O Beric Será que as pessoas Querem saber A verdade? A maioria não Eu perguntei Para muitas pessoas Ao decorrer da minha vida Conforme eu fui descobrindo Coisas que Vamos dizer Segredo Eu não acredito em segredos Segredo Como eu não fui juramentado Em lugar nenhum Para guardar segredo Segredo é aquilo Que você não pode compreender Que você precisa De um alicerce enorme Antes Para você poder entender Aquilo ali Se eu contar o negócio Diretamente para você Você vai falar Isso não existe Isso é mentira Então isso aí Seria chamado de segredo Ou Aquilo que está atrás Das coisas Eu perguntei Conforme você vai descobrindo Coisas do universo Você fica Extremamente impressionado Assustado até Algumas vezes Muitas vezes E você pergunta Para as pessoas Começa a conversar com elas Você fala Você gostaria de saber? Como? Não, eu não gostaria Porque saber É responsabilidade A partir do momento Que você sabe Você não pode viver mais Da forma que você vivia antes Você não pode mais manter Essa ignorância antes Entende? Então a maioria Não quer saber Quer assistir futebol Quer assistir Big Brother Quer se iludir E quer ouvir Palavras de conforto Palavras agradáveis Só Por isso que as pessoas Têm tanto medo da morte Porque elas sentem O que vai acontecer depois Essa travessia É a coisa mais assustadora Do mundo Só que tem outra coisa Interessante Pode perguntar Rafael Desculpa Não, eu acho que a gente Está adiantando Eu só queria dar uma recapitulada Então Sim, vamos lá Você começou a ler Desde muito novo Você teve a sorte Ou o azar Né, Uberica O azar De morar em frente Um sebo Você estava me dizendo Os mais antigos Como nós vamos lembrar É a banca do Carlitos Você morava ali na frente Não, não É ali na frente Não era ali Morava não Era mais próximo Sim É em frente da minha casa Ali praticamente Então você Por impulso próprio Você teve esse ímpeto De buscar a leitura E acabou Lá dentro Diferente Das demais crianças Né Você Então Pode Pode se dizer Assim Sem nenhum Sem depreciar Você Que você era Uma criança diferente Deixa eu entrar nesse parêntese Eu acho que era até um ponto É Acho que era até um ponto positivo Né Você buscou a leitura Desde cedo Pode Eu nasci Eu nasci Diferente Não sei porquê Tá Você sentia isso Desde o começo Não Não era só sentir Por exemplo Eu estudava com as outras crianças Eu nunca Eu era estranho Sabe estranho Eu chegava numa rodinha De criança Todo mundo conversando Os mesmos assuntinhos E tudo Na hora que eu chegava Eu abria a minha boca Eu não falava coisa absurda Nem nada Pra mim era coisa Absolutamente dentro Todo mundo parava Ficava olhando sério pra mim E Sabe eu espalhar a rodinha Era eu Eu sofri muito com isso Aconteceu coisas comigo Por exemplo Uma Eu estudei Em escola Que estudava Tanto filhos de médico Como Pessoas assim Bem menos favorecidas Estudava todo mundo junto Entende E acontecia assim Vamos supor Da patricinha da sala Levantar e falar assim Gente Vou fazer aniversário Na minha casa Tá bom Tá todo mundo convidado Aí alguém levantar Uma menina Falava Se o Igor for Eu não vou E todo mundo Eu também não vou Entende E era do nada Você não fazia nada Pra provocar Você acha que é uma questão Eu tentava Eu tentava aprender Eu tentava aprender O que eles gostavam Por exemplo Eu nunca consegui gostar De futebol Eu não consigo Eu não consigo ver a lógica nisso Respeito quem gosta Quem admira Mas eu particularmente Tenho esses problemas Então Eu tentei de tudo Pra ser igual De tudo mesmo De tudo mesmo Eu sofri pra caramba Não tô fazendo Coitadismo Nem nada Não quero que ninguém Sente a pena de mim Eu só me tornei mais forte Graças a isso E chegou um ponto Que eu parei Depois que eu comecei a estudar Eu falei Quer saber Duma Eu tenho que me aceitar Como eu sou Eu sou esse bicho aqui Eu sou isso Se eu não me aceitar Eu vou viver sofrendo A vida inteira E aí eu comecei A me respeitar Entende A aceitar As minhas peculiaridades E isso foi maravilhoso Quantos anos Mais ou menos Você tinha Eu acho que Quando você se aceitou Talvez uns 19 20 anos Por aí Demorou Só traçando a linha cronológica Você desde os 8 anos Você é uma Veio de uma família Que era católica Depois Você se converteu Com 12 anos Com 12 anos Eu me converti Com 13 anos Você foi pra igreja evangélica Você foi um evangélico Fervoroso Sim E depois você teve acesso A um conteúdo Kardecista Que fala Kardecista Kardecista Kardec E aí você leu Também Uma vasta obra De Kardecismo Que é o espiritismo É o espiritismo Interessante O espiritismo O kardecismo É o seguinte O Kardec era maçom Ele não tem dom algum Depois nós vamos entrar Na questão dos meus dons Ele não tem dom algum Ele quis fazer ciência Ele quis pegar pessoas Que tinham dom Ele quis monitorar Ele quis anotar Ele quis fazer um processo científico Eu falo que um dos grandes erros Do kardecismo Me perdoem quem não gostar disso Foi misturar com religiosidade Se ele tivesse continuado A vertente de ser ciência Ciência mesmo Como o Kardec quis fazer Ele talvez estaria assim Mais amplo Amplamente Mas eu acho ele muito legal E muito interessante Porque ele começa Como eu era um ser dogmático Até então Ele começa a te dar Assim os primeiros passos Pra que você entenda Que no plano espiritual Pode haver uma lógica Alguma coisa acontecendo Porque outra coisa acontece E outra coisa acontece Então tipo Porque quando você é Um fanático Religioso Você acredita o que? Que Deus faz milagre O que é milagre? Uma coisa que acontece do nada Ele faz assim O fenômeno sobrenatural Sem explicação alguma E aí depois você vai aprendendo Que isso não existe Que tudo tem uma fórmula Pra você fazer Mas existe o fenômeno? Com certeza existe Existe Hoje eu posso dizer com certeza Sim Certo Mas Então eu acho assim O kardecismo fenomenal Porque ele Começa a dar o passo Pra pessoa entender Que tem mais além disso Mais além do dogma Além disso Ele começa a formular A cabeça dele Pra sair da fé cega Do dogma Pra começar a entrar no pragma Que é você ter algum Algum direcionamento Assim de razão Você aprender a questionar mais Por que? Por que isso aqui aconteceu? Como isso aqui acontece? Por que que existe Quatro estações? Por que que na hora Que a terra volta Ela não faz só Inverno e verão Existe o outono Inverno E vai mudando Uma hora amarela as folhas Então aí você vai entendendo Por que de coisas assim Que antes era só Coisas de Deus Fenômeno Antes eram os dogmas Assim no nosso mundo ocidental Quando a igreja Teve grande poder Na Idade Média Era aquilo e acabou Ninguém questionava Não questionarás o vosso Deus Exatamente Era assim ó É isso e acabou Sim E aí eu acho que Ali com os movimentos Do renascimento Do iluminismo Do positivismo As pessoas começaram a questionar Aliás Só pra comentar né Foi com Eu tava esses dias estudando Mesmo sobre O renascimento O renascimento E foi a própria Prensa Que possibilitou Imprimir Mais bíblias Que é o livro mais lido No mundo né A bíblia Que levou As pessoas A terem acesso Aquilo E começar a questionar Porque até então Ficava só nas mãos Da igreja E eles passavam A interpretação Que eles queriam Daquilo Pras pessoas E aí quando isso Chegou Em larga escala Nas mãos Das pessoas Surgiu movimentos Como o Protestantismo né Que você também Conhece muito bem É mais ou menos isso Ou eu falei besteira Aqui Alberico Não A verdade é assim A igreja Ela tem todo o conhecimento Ela Ela é uma Extensão do Império Romano Obviamente Foi uma migração Do poder iubérico Militar Para a religião Porque as fronteiras Estavam sendo invadidas Pelos bárbaros E tudo mais E eles estavam Sem dinheiro Eles precisaram Fazer uma Reformulação Do Império Romano Mas ainda é o mesmo Império Romano Reinando E eles falavam Eles saquearam A biblioteca de Alexandria E essa biblioteca de Alexandria Ela era A mais top De conhecimento do mundo Ela tinha conhecimento De outras eras De coisas que a gente Não As pessoas Nunca ouviram falar Eles queimaram Os livros Que eles acharam Que não era conveniente Existir E o resto Eles guardaram Na biblioteca do Vaticano Tanto que ninguém Tem acesso A essas bibliotecas É um negócio Extremamente protegido E fechado Se fosse uma biblioteca comum Qualquer um Poderia entrar lá E ler E aí eles diziam E aí eles diziam assim Que somente o clero E os filhos dos reis Seriam dignos De possuir conhecimento Chamado conhecimento real Esse tipo de conhecimento E o povo tem que ser mantido Na ignorância Eles tem que fazer As liturgias Ir lá Rezar Chegar pra casa Trabalhar Fim de semana Descansar um pouco Esperar a morte chegar E tentar ser boas pessoas Lapidar as pessoas Controlar elas Porque tem gente Que tem ímpetos terríveis Então a religião É extremamente útil Pra isso Só que aí Depois desse movimento Rinascentista E tudo Que começou A França Foi um berço De muitas ordens Que existem Muitas ordens Que existem Algumas ordens Começaram a aceitar Pessoas proeminentes Tanto financeiramente Quanto intelectualmente Das cidades Dos lugares Pra adentrar E ter acesso A esse conhecimento E isso gerou Algumas brigas Entre a igreja E algumas ordens Por causa disso Porque eles queriam Manter esses segredos Esses conhecimentos Muito bem guardados Eu vou um pouquinho Mais longe A Santa Inquisição Que foi a caça Às bruxas O que foi dito Para o povo Na verdade Ela foi uma grande Tentativa de monopolizar Absolutamente Esse conhecimento Então onde eles Ouviam falar Que alguém sabia De alguma coisa Que tinha um curandeiro Que tinha uma bruxa Que tinha não sei o que Eles iam lá E exterminavam Porque eles queriam Manter esses conhecimentos Apenas com eles Se eles conseguissem Fazer isso Eles teriam Domínio absoluto Do planeta Terra Para sempre Então esse conhecimento É o poder É a verdade E é o poder Com certeza E por que que você acha Alberique Assim que eu sou leigo Mesmo Eu sou cristão Sou católico Mas apesar de não ser Praticante Mas sou cristão De família cristã Por que que você acha Que eles não Compartilhavam Esse conhecimento Com a população Porque se a população Soubesse Eles iriam perder Esse poder Esse monopólio Alguma coisa assim De tudo um pouco Se você dá poder Às pessoas Elas têm poder Daqui a pouco Amanhã Elas estão querendo Competir com você Então começa daí Mas tem outra coisa Questão evolutiva Como era a mente Da população da Terra Na Idade Média Era um monte Praticamente um monte De animais violentos Viviam em meio de sujeira Então como você vai Dar um conhecimento Para uma pessoa Que pode sair fazendo Um monte de atrocidade Amanhã Entende? Por isso é tão importante Por exemplo As ordens filosóficas Porque as ordens filosóficas Que lapidam A pedra bruta Que fazem um cidadão Vulgar comum E aprendendo A ser um cidadão melhor Aprendendo a se importar Com o próximo Aprendendo a evoluir Pra que? Pra um dia Se ele realmente estiver pronto Ele possa adquirir Começar a adquirir conhecimentos Por exemplo Muita gente fala Que a evolução espiritual É a evolução moral Isso é mentira Isso é controle Por que controle? Porque você não pode Dar um conhecimento A uma moral A um louco Entende? Então eles focam Muito E exatamente Nessa questão moral Pra que A evolução é só moral Então conforme Sua moral Vai chegando A altos níveis De moralidade As entidades Da luz Começam a te fornecer Um pouco de conhecimento E assim você vai evoluindo Eles ensinam isso E eles tentam fazer isso Só que na verdade A evolução espiritual Não tem a ver com moral Ela tem a ver Com o que? Assim? Com Etapas Rituais Iniciação Que você vai passando Conhecimento Que você vai adquirindo Como você responde A esse conhecimento É mais ou menos isso? É complexo de falar Porque existe Muito alicerce Antes Mas vamos tentar Falar vulgarmente Dentro de você Você é um laboratório As suas glândulas Endócrinas Tudo Você é um laboratório Energético Existem dutos Secretos Dentro de você Eu falo porque Eu estudei quase todas As religiões do mundo Eu estudei o hinduísmo Estudei o pomponismo Que foi a primeira religião No mundo Antes dos hindus Antes dos monges Os tradicionais Tem os sufis Muito do oriente O conhecimento verdadeiro Vem do oriente E você vai aprendendo Você tem dutos Energéticos Dentro de você Existem forças Que você desperta Dentro de você Que você deixa De ser um cidadão comum Essas forças Elas aumentam Enormemente A sua inteligência Aumenta enormemente Suas capacidades cognitivas Sua força Um monte de coisa E esse processo evolutivo Ele é ministrado Dentro De ordens discretas Só que de formas veladas São símbolos E as pessoas Provavelmente Elas passam por todo Esse processo Sem compreender Esses símbolos Sem conseguir ativar Essas forças Sem entender isso A maioria das pessoas Passa a vida Sem saber disso Sim Aquilo que Jesus Costumava falar Quem tem ouvidos Ouça Às vezes Quando ele falava Um enigma Porque tem coisa Ali atrás Quem tem ouvidos Ouça Presta atenção Que tem mais coisas Escondidas ali Exato Então essa evolução Ela é mecânica Ela é mecânica Você estimula Determinadas energias Em você Existe uma forma Mecânica De que as pessoas Evoluem Tá É assim A gente tem que ir devagar Alberique Que eu Eu sou leigo Nesse assunto Tranquilo E eu tenho A gente tem que respeitar Você Nas suas falas Porque Você estudou Você leu muito Você passou por Algumas Experiências Que depois a gente Vai comentar Sim E Se você fala assim Muito rápido Eu mesmo não entendo Sim E muita gente Que pode estar assistindo A gente Também Você vai me brecando Às vezes Também não entende Sim Mas a gente Estava perguntando O seu envolvimento Com os livros Você já leu muito Você passou pelo Cristianismo Depois você foi evangélico Depois você começou A ler Sobre Kardecismo Depois você chegou Boa conclusão Aquela conclusão Você tinha que se aceitar Como você Isso Dali pra frente Como é que foi Como é que seguiu Sua vida Como eu estava dizendo Você vai lendo Você vai lendo Você vai querendo mais Vai querendo mais Vai querendo mais E você vai chegando A temas Que até então Eram tabus absolutos Como o ocultismo O ocultismo O ocultismo já é uma palavra Que causa terror nas pessoas O ocultismo Coisa do demônio Não sei o que Coisa de que está fazendo Pessoas que estão fazendo Coisas ilegais Coisas ruins Por isso que é oculto Mas na verdade Esses livros Elifaz Levy Papos Madame Blavatsky São livros De pessoas que São auto-iniciadas Iniciadas nos mistérios Então elas se evoluíram muito A Madame Blavatsky Pra você ter ideia Não sei se você já ouviu falar Ela tinha uma coisa Que eu tenho Desde criança E eu não sabia o que era Projeção astral Você conseguir sair do seu corpo Que não é sonho Não é sonho lúcido Não é sonho É você verdadeiramente Conseguir sair do seu corpo E a Madame Blavatsky Ela dava provas disso Ela era amiga de um cara Que era guarda do Vaticano Peraí Vamos lá Pra gente aproveitar esse tema Como é que é isso? Você sai do seu corpo Você se vê de fora? Ou você consegue ir pra outro lugar E ver o que está acontecendo? Consegue ir pra outro lugar E tudo Mas até você ter domínio disso É muito demorado E como eu era evangélico Eu sou muito As primeiras vezes Que aconteceram isso comigo Eu era criança E eu não tinha a mínima ideia Do que era isso E isso me dava um medo Absurdo Pode falar Conta uma experiência dessa E qual que é a relação Dessa projeção astral Com o sonho Porque às vezes Eu tenho uns sonhos Pode ser bobo Às vezes é mais interessante É com mais aventura Mas a gente sente Que a gente está Vivendo uma realidade No sonho Às vezes sente até cheiro Gosto, dor Medo Várias emoções Ali no sonho Qual que é a diferença Então Aliás Se for muito diferente O que é o sonho E depois Se você puder contar Uma experiência sua Dessa projeção astral O sonho depende Depende de cada pessoa Depende do que você está vivendo Por exemplo Ele pode ser um acúmulo inconsciente Seu que está querendo Vazar pra fora Medos que você engole Que você resguarda Conteúdos reprimidos Aí à noite Ele cria Vamos dizer Experiências Referentes A esses acúmulos E aí você não associa Que é a mesma coisa Ele pode ser Ele pode ser Premonições até Mas vamos dizer É o seu inconsciente Tentando falar com o seu consciente Em forma de símbolos Isso é um sonho Agora Peraí Deixa eu Estou gostando desse tema aqui Tem uma frase do Shakespeare Enquanto você falava Eu me lembrei Ele dizia que a diferença Entre Não Não era diferença Ele falava que nós Somos feitos Do mesmo material Aqui na realidade Nós somos feitos Exatamente da mesma substância Do mesmo material No qual nós nos encontramos Nos sonhos Isso é uma frase do Shakespeare Ele quis dizer assim Que seriam realidades paralelas Outra dimensão Eu fiquei com essa frase na cabeça O que será que ele Você acha que ele está correto Nessa afirmação? É É aquela coisa que eu estava falando Sobre a física quântica O que somos nós? O que são nossas células? Energia Lá dentro você é uma energia também Você tem tato Você tem paladar Você é uma energia Muito mais sutil do que aqui O que mudam são Graus de vibração Existem algumas coisinhas Igual aquela Aquele exemplificação Do professor Que ele pega Uma vasilha E ele fala Para as pessoas Para os alunos Ele enche ela de pedra Ele fala assim Isso aqui está cheio Pedras grandes Cascalhos Aí todo mundo Ah, está cheio Aí ele pega Cascalho menor Coloca E agora Está cheio Ah, está cheio Aí ele pega Cascalho moído Coloca Está cheio Ah, agora está cheio Aí ele pega areia Coloca no meio Está cheio Então são graus de vibração Por último ele fala E agora que está cheio de areia Está cheio Aí ele pega e derrama água Entende? Isso daí Existem estudos Se chamam corpos sutis Nós temos sete corpos principais sutis O seu sentimento é um corpo Sua mente é outro corpo São Isso daí existe amplamente Difundido na internet É só você pesquisar Sobre corpos sutis Os sete corpos Tal que vai aparecer Uma infinidade de textos Falando disso Mas sim Você está vivendo Algumas coisas lá dentro O sete é um número Meio cabalístico, né? São sete chakras Os principais são Mas nós temos centenas Milhares no corpo todo O que é um chakra? O chakra ele é o seguinte É muito fácil você entender Imagine por exemplo O seu períneo O seu períneo Ele tem um número maior De ramificações nervosas Nesse lugar São sete pontos do corpo Que tem um número maior De ramificações nervosas Se você colocasse uma máquina Que pudesse vir A eletricidade do corpo Nesses sete pontos Vai estar as ramificações nervosas Acesas, estimuladas Ela vai ficar um círculo De energia ali Entende? E tudo que tem um acúmulo Na nossa realidade Tem por lei natural Criar um sifão Então você vê lá Os pontos de energia Girando o sifão E tal Mas Cada chakra dá acesso A um desses corpos Só que também É tudo mecânico Tá Bom, a gente vai falar Sobre tudo isso A gente não tem hora Aqui não A gente combinou De fazer Enquanto o papo Estiver fluindo bem Posso tomar uma cerveja? Opa, claro O Beric Mas você estava dizendo Da projeção astral Eu pedi para você Se você pode Se não tiver problema Você contar Alguma experiência Que você já viveu De projeção astral Explicar Como é que é Você sai do corpo Porque eu já ouvi Algumas histórias Sim Já ouvi algumas histórias disso Antes de começar Eu vou terminar O que eu estava falando Da Madame Blavatsky Que ela tinha Um completo domínio Sobre a projeção astral E ela tinha um amigo Que era a guarda Do Da biblioteca do Vaticano E ela chegava A tal ponto Que ela saia do corpo Entrava na biblioteca do Vaticano E ela falava assim Ela via um livro Que tinha na prateleira A sessão tal, tal, tal Um número tal Um livro de capa azul Ela acordava Ela ia lá E falava para esse amigo dela Ó Entra lá no corredor tal Na sessão tal E tem um livro de capa azul Pega ele para mim Escondido para eu ler Aí o cara ficava encanado Falava Mas como assim Ele ia lá Na sessão que ela falava Exatamente E o livro estava lá E ele pegava E dava para ela ler Entende Então são coisas assim Que não tem como você falar Ah, isso não existe Ah, isso é mentira Ah, isso Existem provas Dessas coisas A projeção astral Ela é assim Agora voltando para mim Você deita para dormir Um dia normal Ela acontecia esporadicamente Isso daí tem a ver Com sua energia no dia Com um monte de detalhes Você deita na cama Ah, eu vou dormir Que legal Você entra numa coisa Que se chama Estado vibracional O seu corpo O seu corpo fica paralisado Que é a tal Da paralisia do sono E fica um barulho De eletricidade enorme Na sua cabeça Parece que o seu corpo Inteiro fica eletrificado Você não consegue se mexer Você não consegue gritar Você não consegue pedir ajuda E isso dá muito medo Muito medo Aí Depois você É arremessado Para fora do corpo E nem sempre é agradável O que você vai ver Fora do corpo Eu já vi coisas monstruosas Eu já tive Muito tipo de experiência Eu já acordei Deitado em grama De lugar aqui da cidade E eu falo Nossa, que grama que é essa? Eu abri o olho E parece que é real Eu levantar E eu ver As pessoas na rua Eu ver Os sonâmbulos Os sonâmbulos São pessoas que estão dormindo Elas saem do corpo A maioria das pessoas Saem do corpo Você já saiu do corpo Um monte de vezes A questão é a sua lucidez Quando isso acontece Porque a maioria Continua dormindo E você vê as pessoas Sonambulizadas Andando na rua Igual os um dia mesmo Depois na hora de acordar Elas são puxadas De volta para o corpo Dá um pouquinho de medo Dá um pouco de medo Essa história Mas assim Eu O meu irmão Quando a gente era pequeno Ele teve uma experiência Dessa Eu lembro dele contando Que ele estava no quarto Aí ele Como se ele estivesse flutuando Na cama Assim Ele falou que se viu Ele falou que se viu E ele falou que ele estava Muito lúcido Que ele tem certeza Que não é um sonho Isso aconteceu Exatamente Mas ele falou que ele se viu E aí Não sei Deu uma mexida lá Ele acordou No corpo dele Mas ele falou que se viu Fora do corpo A gente até hoje Não tem explicação Para isso Se perguntar Ele acho que conta Essa história ainda Então E comigo Mais ou menos Eu já senti Alguma coisa Assim Nesse sentido Também E aí Me lembrou Aquelas experiências De quase morte Quando a pessoa Quando a pessoa está Em coma Estão monitorando O cérebro dela Estão vendo que não está tendo Movimentação de pensamentos Porque não tem eletrificação Na área E a pessoa escuta O que o médico fala Escuta o que os enfermeiros falam E quando ela volta Ela conta O médico fala É impossível O seu corpo físico Ter ouvido isso Então Isso aí Nos faz realmente Acreditar Que alguma coisa tem Porque assim Eu sou bem cético Mas eu sou aquele tipo Eu sou aquele tipo Assim Aquela velha história Eu não acredito Em bruxas Mas que elas existem Existem Eu não duvido De nada Existe um Existe um outro ditado Que fala assim A única rocha Que Não pode ser abalado Pelo ceticismo É a rocha Da experiência Quem experimenta A projeção astral Uma vez Ela tem certeza Que não é sonho E você pode explicar Qualquer coisa Para ela Para falar Que é invenção Do cérebro dela E qualquer coisa Que ela não vai acreditar A experiência É fenomenal Já aconteceu Algumas coisas Comigo Que eu não consigo Explicar Coisas pequenas Não foi nada Grandioso Mas eu não consigo Explicar E aconteceu E Às vezes eu conto Para alguém A pessoa acha Até que é mentira Mas eu sei Que aconteceu Eu sei Que aconteceu E não tem explicação Vou contar Uma Foi bem Eu nem comentei Com você Um dia Eu estava assistindo Televisão Eu tinha lá Meus 20 anos E estava tendo Um sorteio Na televisão Tipo Bingo Tipo um bingo Antes dele falar Um número Eu acertei Três números Aí quando eu me dei Conta Tipo Ia sair lá Trinta e três Eu Antes Trinta e três Pensei Rodou Vinte e dois Acertei Aí Dezessete Pensei Deu dezessete Aí eu fiquei assustado Aí já para de fazer Na hora Na hora que assusta Aí parou Eu tentei o resto Da vida Fazer a mesma coisa Na loteria Nunca mais Para ganhar na loteria Mas aconteceu Eu juro por Deus Eu juro por Deus Que isso aconteceu Não sei porque Não tem Acontece muito isso comigo De eu saber o que a pessoa vai falar De eu ter visto o momento completamente De eu saber o próximo evento É É terrível isso E eu conto para a pessoa Quando acontece Quando está acontecendo É Você me falou Umas histórias também Não sei se você vai querer comentar aqui Sobre o seu tio Ah sim É Depois a gente Se você quiser Deixa eu só completar o negócio Da projeção astral Tirando várias experiências Que eu tinha Que eu não sabia O que estava acontecendo Eu cheguei a procurar Centro espírita Para tentar me ajudar E tal Aí Isso se chama desdobramento Você tem que tomar cuidado Porque pode acontecer De você não voltar mais E tal E tentaram me pôr medo Só que Eu Como eu disse para você Desde criança Eu tenho outras Facilidades Vamos dizer Eu escuto vozes Me contando as coisas É louco Escuta vozes Eu acharia que eu era louco Se eu não tivesse provas Por exemplo Teve uma vez Que eu fui para a escola Peguei a mochila E saí para ir para a escola E falou no meu ouvido Você vai ganhar um presente hoje Aí eu Que legal Uma bicicleta E eu fiquei super feliz Eu não via a hora De ir embora da escola Fiquei todo ansioso E na hora que eu estou chegando Em casa Minha mãe está esperando No portão Assim de bruçada Ela olhou para mim de longe E falou assim Comprei um presente para você Duvido se adivinhar o que é Eu falei Bicicleta Ela Como que você sabe Sabe E não era seu aniversário Dia das crianças Natal Não era nada Não era nada Então Mas voltando A projeção astral Acontecia isso comigo Eu entrava em pânico Eu não sabia o que era Eu ficava bastante tempo Preso nesse tipo de situação Eu via coisas terríveis Eu via criaturas terríveis Eu tive experiências Que são pior Do que qualquer filme de terror Que alguém contar Mas já vi coisas legais Já vi coisas interessantes também Mas peraí Que tipo de criaturas Alberique Algum tipo de De monstro Assim Dragão Eu vi um tenebroso Vamos assim dizer É complicado Ele estava do lado da minha cama Um homem muito alto Careca Cinza Com aquelas roupas pretas De funerária Que vai até no pé Igual o tio Chico Da Familiada Mais ou menos Eu vi Eu vi feto humano Com a cabeça murcha Na minha cama De eu pegar na mão Eu vi um monte de coisa Terrível Terrível Agora você imagina Uma criança Passar por isso Então Eu tive que ser muito forte Eu poderia me tornar Uma vítima Procurar tratamento Poderia pedir socorro Não Eu só tinha uma opção Ser forte É isso que eu ia dizer Se isso acontece hoje Alberique Você acha A grande chance Não que eu esteja criticando Quem faz isso Mas Acho que levaria uma pessoa Para um psicólogo Para um psiquiatra Com certeza Tomaria remédio O remédio para te bloquear Para você não ver mais E tal Só que aí O que aconteceu Chegou um dia Que tinha parente em casa Tudo Eu deitei na minha cama De barriga para cima Esse dia foi Que eu comecei a ter noção Do que estava acontecendo comigo Eu deitei de barriga para cima Falei Eu vou dar uma cochilada Estava um dia quente E tal E eu Peguei no sono E entrei nesse estado vibracional Falei Caramba De novo isso Aí eu estou lá Nesse estado vibracional Eu tentei manter a calma Não sentir medo Eu falei Já sei o que eu vou fazer Eu vou esticar a minha mão É muito difícil você se mover Porque você está Nesse estado intermediário Você não está mais No seu corpo físico Então não dá para você se mexer Eu falei assim Eu vou esticar a minha mão devagar Com todo aquele peso Que fica em cima de você Vou tentar segurar Na beirada da cama E eu vou me puxar E eu vou me tacar no chão E assim Eu acordo e saio dessa fria Entende? Aí eu fui em toda aquela labuta E coloquei a mão na beirada da cama E comecei a me puxar devagar Puxar devagar Na hora que eu cheguei Próximo da beirada da cama Eu falei Agora eu vou dar um impulso Para eu cair É tão real Que você acredita Que é o seu corpo físico Que está sendo mexido E na hora que eu dei Esse impulso para cair Eu tive a grande surpresa Eu fiquei flutuando Do lado da cama E aí na hora que eu olhei para o lado Eu me vi Dormindo de barriga para cima Foi a primeira vez Que eu vi meu próprio corpo E isso é extremamente assustador A primeira coisa que você pensa É minha nossa Eu morri Entende? E aí depois disso Que eu comecei a buscar Saber o que era isso Se existia isso Aí eu peguei o tema Desdobramento astral Que os espíritas usam Projeção astral Eu descobri um tal De um centro de projeciologia Que existia em Foz do Iguaçu Não sei se existe ainda Que era de um Um cara que se chama Valdo Vieira Ele tem muita experiência Ele ensina as pessoas Para projetar Eu acho que ele já faleceu Mas existe centro para isso Entendeu? Para treinar você Para você sair do corpo Então foi aí que eu comecei Também em outra vertente Além das religiões Além do ocultismo Eu comecei a achar mais vertentes E para ampliar mais ainda Os meus estudos E aí quanto mais eu estudava Mais eu ia vendo Que o universo Que você tem para aprender É infinito É terrível É, não As coisas são infinitas E a gente vai Quanto mais estuda Que nem você falou Mais as portas vão se abrindo Mais o enigma Vai ficando complicado O que eu ia falar Dos livros de ocultismo Os livros de ocultismo Eles são escritos Em entrelinhas Eles são feitos Para quem tem olhos para ver Ele não é feito Com o público Ele não é feito Com o povo Ele é feito Para iniciados Ali dentro Existem coisas veladas Escritas em códices Escritas em querer dizeres Que só quem conseguiu Se evoluir Consegue entender A imensidão De conhecimento Que existe dentro De um livro desse É imenso E aí funciona assim Você lê a primeira vez Puta, livro complexo Difícil de entender Com palavras Denominações E você vai indo Quando você lê A segunda vez Você vê o oceano De coisa a mais Que você não tinha visto Na primeira E você vê o quanto Você evoluiu na leitura Você fala Nossa, a primeira vez Eu estava praticamente cego Só que não para É a terceira vez É a quarta vez Entende? Tem um livro Que eu li já Na quinta vez Agora E eu vejo Coisas que Conforme você vai vendo Eles vão ficando Mais claras Para você Só que aí você vai falar Nossa, como eu era burro A primeira vez que eu li Entendi Eu mesmo Se eu pegar um livro desse Eu não entendo Nada Eu acho interessante Uma vez eu li um livro De alquimista Alquimia de Saint Germain É tudo coisa velada É, eu achei interessante Mas não entendi Alquimia totalmente interna Não tem nada a ver Com você queimar o enxofre Para fazer ouro Por fora de você É, eu queria Estava assim Meio que Querendo fazer o ouro Alguém colocou Na minha cabeça A pedra filosofal Exato Olha aqui Vamos só dar um oi Para o pessoal Que já passou por aqui O Antônio Moreno Ô, Toninho Sempre aqui O sabadão à tarde O Toninho está tomando Um vinho, né? Certeza Roseli Vicente André Gilbertoni Boa tarde, André Cristiane O oculto, né? A Cristiane Eu sei que ela é bem evangélica Deve estar gostando Da conversa Gilbertoni está dando Parabéns aqui A Cristiane Teve uma pergunta Aqui É o que você Realmente fala Com Deus Não é isso? Eu acho que foi Aquela hora Que você estava dizendo Da projeção astral Talvez Que já faz um tempinho Que ela perguntou É Aqui o André O sonho é muito relativo Ao seu dia a dia Pelos acontecimentos diários Pode fazer parte Dos seus sonhos É verdade, André Tem muito a ver Com o nosso dia a dia É isso aí É Mas Dando continuidade Aqui então É Então você leu muito Você estudou muito Você passou por Três religiões Até agora, né? Alverick A gente Ó A Cristiane está dizendo Que a filha dela Consegue ver as coisas Essas pessoas Que conseguem ver as coisas Elas são médiums É assim que fala? É Médium é quem está no meio, né? É o meio Médium O que que quer dizer? Você está entre o plano físico E o outro plano Sim, é um médium Terminologicamente falando Mas Agora cada vez está mais comum Crianças nascerem assim Porque a humanidade toda Está evoluindo E é interessante Os pais saberem muito Cuidar dessas crianças Não vai correr E levar a criança Para medicar Não vai fazer isso Por mais que dê medo A criança acorda chorando É terrível Mas ela está com Uma porta do universo aberta Se a pessoa For tratada como louca Ela vai acreditar Que ela é louca Entende? Então são São pessoas delicadas Você tem que saber Cuidar delas São pessoas especiais E vê mesmo Vê mesmo O que acontece é o seguinte Cada pessoa está No nível de evolução E cada nível de evolução Como uma casca de cebola Que vai aprofundando Casca atrás de casca Ela tem uma visão Da coisa Por exemplo Se eu estiver Na casca 4 Eu vou ter a visão Do que está ali Nesse ambiente aqui Porque lembra do filme Constantini Que está tudo aqui Só está em vibração diferente É exatamente aquilo Está tudo aqui O inferno está aqui Os céus estão aqui Mas existem divisórias Existem guardiões no meio Existe um oceano De coisas no meio Então a criança vai ver Uma coisa que está aqui Eu digo isso porque é assim Às vezes um médium Dois médium juntos Eu já conheci um monte de médium Eu converso com um monte de gente Eu tenho contato com um monte de gente Então eu vejo uma coisa que Às vezes eu vou ver de uma forma Mas a pessoa vai ver de outra Porque isso é filtro do ego Seu ego Sua personalidade tem capacidade De interpretar símbolos Até que ponto Se a minha capacidade Tiver mais Se eu tiver mais capacidade De interpretar símbolos Eu vou ver a coisa Com maior número de detalhes Se a pessoa tiver menos Ela vai ver mais a coisa grosseira Como aparenta ser Entende? Eu estou entendendo São vários estágios de evolução Isso é o espiritismo Que eu também já li um pouquinho Diz que a gente está Numa grande escola Aí você evolui Aí você volta Ou vai para outro local Na verdade não é grande escola É que você fora do seu corpo físico Você não consegue evoluir Você precisa dos mecanismos Das ferramentas físicas O cérebro humano Para você poder evoluir Essa aqui é a chance Que você tem de evoluir Enquanto você está vivo Se você passar a sua vida Assistindo futebol E Big Brother Você vai morrer E você vai tomar um susto E vai ver o tanto Que você perdeu oportunidades De evoluir para caramba Porque do outro lado Manda quem é mais evoluído Ô Beric Mas aí Depois de tanto Que você estudou Você acha Que quando a gente morre A gente Tem outra chance Reencarnação De voltar E tentar evoluir novamente 108 vidas você tem De acordo com isso 108 vidas 108 vidas De acordo com isso É uma coisa que se chama A roda da samsara Certo Roda a carne A roda das encarnações E na sua visão O inferno existe Daquela Daquela figura Que a gente vê Que a gente Todo mundo imagina Aquele calor Todo mundo no fogo Lá Queimando É desse jeito Existe Não existe Primeiramente é assim Primeiramente é assim Assim como eu acabei de dizer Que Cada fase evolutiva Que você está Você vai interpretar A coisa espiritual De um jeito Assim também Seria as dimensões Chamadas Infernais São zonas de malva Daí vem o termo malvado Entende? São zonas de malva Então o que que acontece O inferno medieval Não existe mais Porque ele pertencia A mente medieval Coletiva Tudo faz parte Da mente coletiva No meu livro Entrevista com o Mago Negro 1 e 2 Eu explico muito Toda essa mecânica Do universo Como funciona Por que funciona Por que existe Ela não tem Essa visão De Ah você vai pra lá Porque você vai ser castigado Porque você fez Besteira Não É tudo questão Vibracional Por exemplo Nas 108 vidas Você tem 108 vidas Pra evoluir Você vai se tornar Uma entidade Angelical Ou demoníaca Nessas 108 vidas Se você não conseguir Fazer isso Nesse processo Inevitavelmente Você vai pro desmanche As regiões As regiões ditas infernais São regiões de desmanche Só que eu brinco ainda Eu falo assim Que os infernos São o paraíso dos perversos Vamos supor que Nas 108 vidas O meu maior vício Foi o do alcoolismo Os erros Os erros que você vai cometendo Ao longo de todas as suas vidas E repetindo eles Porque não é morrer o zero Você volta Dali pra frente sempre Por isso que você tem que evoluir Você nunca perde O conhecimento É aquilo que A Bíblia fala É o tesouro Que a traça não rói E o ladrão não mina Entende? Então Eu bebi 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 Minhas 108 vidas Quando você morrer Você tem uma vibração E você tem um som Todo objeto Tem uma vibração E um som Isso é em toda parte Em tudo Uma planta Tem uma vibração E um som Então Quando você vai fazendo Coisas com você Você vai alterando A sua vibração E o seu som Então Eu tô bebendo Tô bebendo Tô fazendo a vibração E o som de um alcoólatra Ah, eu sou viciado em sexo Você tá fazendo essa vibração Em você Ah, eu sou assassino Você vai fazer essa vibração Em você Quando você morrer Você vai acordar Na dimensão Vibracionalmente Equivalente Ao que você fez Com você mesmo Entende? Peixes Nascem na água Você não vai abrir Um ninho de um passarinho Vai ter um peixe lá dentro Porque ele tem a vibração Do peixe Então é a mesma coisa Você vai ser atraído Pra lá E quando você chegar Vamos supor No fim das suas 108 vidas Ah, você caiu Na região do alcoolismo Oh, maravilha Aí você vai beber Até se desmanchar Ao longo de séculos Só que o interessante É notar do hinduísmo Dessa roda da samsara Que são Três mil ciclos De 108 encarnações Isso é a idade do universo Então quando você É desmanchado completamente A sua mônada Solar Sua alma Ela retorna pro sol Pra começar tudo de novo Você vai ser irradiado Como luz solar Vai começar com rocha Depois planta Depois animal Pra depois você chegar De novo a ser humano Pra depois você ter Mais 108 vidas E assim até os Três mil ciclos Acabarem Que coisa louca É bem complexo Ainda mais pra quem é leigo Como eu Então, Bilic Vamos lá Você falou Que baseado aí na região Na religião do hinduísmo A gente tem 108 ciclos Vezes lá Tantas vezes Essa questão Essa questão Da ciência Que explica A formação do universo A 13.6 bilhões de anos atrás Com o Big Bang Depois eles dizem Que o universo Daqui a alguns bilhões Ou trilhões de anos Vai acabar O nosso sol vai morrer A gente Os cientistas conseguem Observar Sóis aí Na nossa galáxia São 200 milhões de sóis E são 200 milhões de galáxias Então você imagina Como é grande isso Só no universo visível Mas quando isso tudo acabar Começa tudo de novo? Tem outro Big Bang? Eu acompanho bastante ciência Eu acompanho bastante Tudo que eles vão descobrir Tudo que eles vão teorizando Falando Uma coisa que eu achei Interessantíssima Foi que um cientista Disse que Essa nossa terceira dimensão Aqui Ela é Constituída de restos De um universo Da quarta dimensão Que acabou Entende isso? E aí Você pega Imagine Um monte de bagaços No universo Cascorões Cascas espirituais E tudo mais Matéria-prima pura Caos Matéria do caos Foi descargado aqui No Big Bang Hoje mesmo eu vi Um cientista Está dizendo Que o Big Bang Não foi o começo Do nosso universo Ele foi o fim de outro Que casa com isso E aí você vê o seguinte Os budistas Uma vertente budista Ela diz o seguinte Que existe um lugar Que é um oceano De matéria-prima caótica Olha só Seria essa matéria-prima Desordenada Do bagaço Da quarta dimensão Que caiu pra cá E você Eles fazem meditação Pra tentar mergulhar A mente deles Nesse universo caótico Porque lá tem conhecimento Se você conseguir Organizar o caos Ele é feito De coisas fantásticas Aí você estuda Por exemplo As histórias Do livro Necronomicon Que diz sobre Os deuses do caos Que eles estão dormindo E são loucos Nossa realidade física É constituída Pelo sonho Dos deuses do caos Faz sentido Os cascorões Dos deuses Da quarta dimensão Que foram soltas deles Eu estou falando O termo cascorão Aqui tudo As pessoas não têm Informação sobre isso Isso aí eu explico bem No meu livro Mago Negro 1 e 2 Mas enfim Casca como de barata Isso Mas enfim Não existe fim Não existe fim Nunca vai acabar É infinito É infinito Nunca vai acabar Tanto que O meu livro O Grande Lupin Que é um Lupin Um reset É um livro apocalíptico Nunca vai acabar Se esse universo aqui acabar Você vai acordar em outro E em outro E em outro E quando você morre Você acorda em outro lugar E em outro E outro E nunca vai ter fim Sempre No intuito É porque Se a gente parar Para pensar O que a gente está fazendo aqui E essa realidade É verdade ou não Quem nos criou Deus Mas quem criou Deus A gente começa A ficar maluco As perguntas As perguntas de infância Deus tinha pai Tinha mãe É porque O que a gente consegue Saber É que nós estamos aqui Isso eu consigo A gente observa A gente observa Olho para o lado Sente dor Frio Calor Fome A gente está aqui Então Quando eu olho Ao meu redor Eu vejo o mundo E aí Nesse momento Eu acho É legal É legal Você poder ajudar Alguém Você ser grato Por ter uma vida Saudável Pelo menos Por ter um teto Aprender a viver De forma agradável Né? É sadia É porque É porque Se a gente parar Para pensar E não acreditar Em nada Entra naquilo Que eu estava falando Suicídio É o que eu pensava É o que eu pensava Se eu descobrir Que não existe nada Eu não vou ficar aqui Né? Exato Por isso que eu acho A religião Muito boa Para a humanidade Né, Uberico Se a gente parar Para pensar Né? Cada coisa É maravilhosa No seu nível De evolução Entende? As pessoas Elas vão evoluindo Passando por faixas E aquilo ali Vai ser extremamente Primordial Para ela Naquela faixa Em que ela está Depois ela sobe Mais um Passa por outro Extremamente primordial Não tem como você saltar Você pular Esse degrau de escada Entende? Então cada aprendizado Não tem como Ninguém te empurrar também Você tem que Evoluir por si mesmo Né? Vamos dizer assim Exato Você tem que ser buscador Né? Eu falo assim Você pega 100 milhões de reais E dá na mão de um estranho Para tomar conta Para você? Não Mas você pega A sua alma Que seria o bem Mais precioso Que você tem E dá na mão do estranho Você ganhou A máquina mais poderosa Do mundo O nosso cérebro Ele é mais poderoso Que qualquer computador Da NASA E as pessoas Passam a vida Jogando paciência Aí delega Obrigações Suas Obrigações suas De bem seu Na mão dos outros Porque você ouviu falar Porque você acredita Na instituição Porque você acredita Nisso Então você está Escolhendo Se eximir de responsabilidade Isso aí lá para frente Vai ter uma consequência Entende? Eu estou entendendo É E eu sinto assim Às vezes Né? Quando a gente Para para analisar Né? O mundo As pessoas que a gente conhece Pouca gente Poucas pessoas Se permitem Querer evoluir Né? É até mal visto Na sociedade Se você para E fala Você fica louco Você é o louco Da cidade Né? É Vamos parar Para pensar assim Né? O que você está falando Aqui Eu escuto com ceticismo Mas com maior respeito Também Com maior respeito Porque eu sei Que você É um cara adulto É um cara estudioso É um cara inteligente E não estaria aqui Né? Só contando Blefão Né? É Vamos colocar assim Mas ao mesmo tempo Eu vejo que tem uma Uma Paira no ar Assim Do inconsciente coletivo Se é que a gente Pode chamar assim Né? Sim, sim Uma anestesia geral Na população Acho que elas estão A população em si Está satisfeita Com aquilo que você Diz no começo De Futebol Carnaval No final de semana Tem a cervejinha Tem o churrasco E as pessoas Não buscam Evoluir O espírito Tem uma coisa Que eu digo Às vezes até faz Né? Uma coisinha boa Uma caridade Nesse sentido Mas evoluir Verdadeiramente O espírito É Você percebe Que existe Esse Tem uma coisa Que eu digo Sim É o transe coletivo Né? Uma coisa Que eu digo Meio alegoricamente É o seguinte Só existe um caminho Para você ir Para o tal do céu É atravessando Doze esferas Do inferno Qual é o lance Disso? O inferno Cada esfera dele É uma gama Como Menciona no livro O inferno De Dante Alighieri Né? Cada esfera Ele é relacionado A uma gama Dos ditos pecados Que pra nós É uma delícia Né? É a esfera Dos mão de vaca E dos gastadores É a esfera Dos vingativos E dos que tem ira É a esfera Cada lugar É uma esfera Mas aí imagine Uma estrada Onde você tem que Passar por todo Esse lugar E ele é cheio De distrações Entende? Então qual é o lance? No meio do caminho Você vai dormir E vai ficar preso No inferno Para sempre É o que está acontecendo Aqui o tempo todo No meio do caminho Você se distrai No meio do caminho Você se envolve Quando eu era religioso Eu cheguei a tal ponto De fanatismo Que eu acreditava Piamente Que eu tinha que Passar por essa vida Que o mais Sem me sujar Sem dizer Isso Eu cheguei a tal ponto De eu achar Que eu ia morrer virgem Que eu não queria Me contaminar com mulher Como fez Paulo Sabe? E eu pensava assim Eu não posso me iludir Com as coisas daqui Porque isso aqui Te envolve Te envolve pra caramba Você ficou sabendo O que aconteceu Na vida do fulano Então você vai se envolvendo Eu não queria Eu tentava me isolar Entende? Só que o negócio É muito forte Você vai Cedo ou tarde Se envolvendo E quando você vê Você está absorvido E já é tarde demais Essa é a mágica Da brincadeira Isso aqui é um jogo Vamos dizer assim É como se você Ficasse preso Né? Numa Num loop Né? Viciado Você volta ali Pro começo Volta pro começo E faz a mesma Cagada de novo Vai de novo Fica preso E vai cometer o mesmo erro E fica e fica Essa é a brincadeira Na verdade Não é feito pra ninguém Pra céu Isso aqui é feito Pra girar Então como é que você Escapa disso? Mergulhando Na busca por conhecimento? Seria mais ou menos isso? Ah, é muito mais complexo Que isso Você teria que estudar Um tanto de gnose Estudar a cabala judaica Estudar um oceano De coisas Pra você ver, né? Eu costumo assim Dizer pras pessoas Os judeus ortodoxos Né? Eles tomam cuidado Com o que falam Tomam cuidado Com o que ouvem Tomam cuidado Com a música Que tá no ambiente Tomam cuidado Com o que come Tomam cuidado Com tudo Porque existe realmente Contaminações espirituais Isso não é brincadeira E eles tomam Cuidado absurdo Aí você pergunta Quantos deles Irão realmente Pra as esferas celestes? Né? Agora imagina Uma pessoa que Vai pra festinha E faz todo tipo de coisa Não sei o que Mas ela vai lá E canta musiquinha No final de semana E ela faz As coisas que ela acha Que é só isso Que precisa Pra conseguir chegar Na glória E tal Então eu falo assim O ser humano Ele é um tanto Iludido Em muitas coisas Tem muitas coisas Assim que eles acreditam É lógico Quem tá confortável No que acredita Não vai sair de lá Não vai querer sair de lá Né? Deus meu um queijus Né? Deus e o meu direito Você acha meio que Uma armadilha Você ficar confortável, né? Totalmente O cidadão ganhou Ganhou uma grana Compre uma casa legal Faz uma vicina Fica seguro financeiramente Sabe que não vai faltar nada Só tem que se preocupar E não gastar todo o dinheiro É Perigoso, né? Mas aí Ele fica confortável E fica Vamos dizer assim Apenas Usufruindo Dos prazeres humanos Mundanos Isso aí é uma armadilha Né? Pra pessoa Ou não? Ou ele deve entrar E aproveitar tudo Enquanto ele tá vivo Depende da sua escolha Por exemplo Quando eu me afastei Do cristianismo Né? Que eu comecei a Entrar nos meus fatores De esteticismo E tudo mais Eu ficava pensando assim Primeiro sobre a tal Da Terra Santa Né? Ah, os judeus Ficaram 40 anos Perdidos Dando um rolê No deserto Em círculo lá Num período Que ele faz em poucos dias E pra conseguir a Terra Santa Aí conseguiu O que que tem lá hoje? Fogo e bomba Né? Tem um porquê Que todo mundo guerria Por essas terras Que é do tal Do juízo final É envolvido nisso aí Quando o Messias descer No Monte Sião O povo que estiver ali Na Terra Santa Vai ser o povo Que vai mandar na Terra E tal Tem uns negócios desses Mas então Você lê lá a Bíblia, né? Pô Você Não pode ser ganancioso Você não pode ser ganancioso Você não pode Ah, mas Primeiro Fala que a Santa Jerusalém Vai descer do céu pra cá Não vai ser você Que vai subir pra lá Ah, as portas são de ouro Com pedras preciosas Pra quê? Pra quê tudo isso? Vaidade pura Você morar num lugar Que tem portão de ouro Entende? Você não vai poder ir lá Arrancar um pedacinho E comprar cerveja com isso Não vai funcionar Então Aí você pega lá Ah, lá dentro Tem rios de leite e mel Leite e mel Me dá dor de barriga Eu não curto Entende? Então, tipo Se você parar pra pensar Voltando um pouco mais na história Pra gente se aprofundar um pouco Antes de existir o cristianismo As histórias dos gregos, né? Dos romanos e tal Era que existia o Hades O Hades seria o inferno Então você vivia a sua vida Se você vivesse a sua vida bem Chegando no Hades Você seria julgado, né? Pelaquela deusa Que coloca uma pena E o seu coração Pra ver Pra ver qual pesa mais Se você fosse uma boa pessoa Você iria para os prazeres do Hades E se você fosse um grande sacana Você iria para os tormentos do Hades Mas tudo era no Hades Se você for pensar no cristianismo Ele é uma nova proposta Chegou o avatar De um outro lugar Que é o sol Tá? Esse é um assunto bem delicado também E ele pregou pra humanidade Gente, tem outro lugar Pra vocês ir fora Esses que vocês já vão antes Entende? Se vocês quiserem ir pra esse lugar Vocês têm que fazer isso Isso, isso, isso Seguir O que eu fiz Não é seguir A mim Não é seguir a mim No sentido de Me bajular É seguir O caminho que eu fiz Pra que você possa Ou não Ter acesso a esse Outro lugar Que é maravilhoso Essa é uma nova proposta Mas nada impede os humanos De falar Não, eu vou querer continuar No velho sistema Entende? Eu tô entendendo Você Eu tô percebendo, Alberico Que você citou várias vezes Passagens bíblicas Você citou ali Gênesis Você falou, né Que já leu duas vezes a Bíblia Já leu sete vezes o Apocalipse Você acabou de citar aqui, né Que vai ter Eu acho que você acredita Esse dia do juízo final É isso mesmo? Você acredita na Bíblia? É simbólico em muitas partes, tá? Ela é toda simbólica As sete igrejas do Apocalipse, né Ela é bastante simbólica Ela é Ela é um escrito De Judáico, tá? E os judeus trabalham nesse sistema Como eu disse Dos livros ocultistas Ela existe assim Você entender literalmente É o nível mais baixo De compreensão Depois existe um grau acima Um grau acima E existe quatro níveis De compreensão dela Elas É códices Elas são É... Por exemplo O nome Jeová O nome Jeová Pra quem estuda, tá? É Iod O princípio fogo E Eva O princípio feminino É a junção do masculino Com o feminino É o símbolo do hexagrama Pirâmide pra baixo Junto com a pirâmide pra cima O nome Ele já é um Um códice Entende? Então tudo que tá escrito ali dentro É codificado O lance da serpente No conhecimento O lance da... É tudo código isso aí Só que a pessoa Ela vai acreditar Que a gente foi feito Um homúnculo de barro, né E soprado nas nossas narinas E você virou um bonequinho de barro vivo Né Você é parente do tijolo Mas não pode ser do macaco E por aí vai Mas voltando Ao apocalipse Existe... Isso eu ia perguntar O juízo final vai acontecer? Vai chegar o dia do juízo final? Por exemplo Se você for olhar... O cada um vai ter o seu O cada um vai ter o seu, né? Se você olhar a história dos sumérios, né? Os sumérios falavam dos anunaks Anunaks são os vindos do céu Mas vindo do céu com nave, tá? Não é vindo do céu com anjinho Com asa branquinha Eles falam que o planeta deles Ele gira numa órbita Diferente do resto do nosso sistema solar E a cada 25.800 anos Mais ou menos Ele volta de novo Esse planeta aqui E quando eles chegam Numa certa proximidade da Terra Eles conseguem chegar aqui Através de naves Então a história suméria Tem eles como criadores dos humanos Eles chegaram aqui Pra garimpar ouro Por quê? Porque o ouro É extremamente condutivo Inclusive de energias espirituais Não é porque eles queriam fazer moeda Cunhar um porco na moeda E... Aí eles chegaram aqui Tinha o quê? Primatas Eles pegaram esses primatas Levaram em laboratório E alteraram geneticamente Esses primatas Pra eles terem O gene do... Eu sou trabalhador, senhor Eu sou trabalhador Eu sou trabalhador Igual o gene da formiga Vai trabalhar, trabalhar, trabalhar Trabalhar Quando eles estavam indo embora Que o planeta deles Começa a ficar distante E as naves Não alcançam mais Um deles se compadeceu Pelos bichinhos Que eles tinham criado em laboratório Inclusive O DNA deles Na gente, né? Ele se chamava Enki E esse Enki Entrou numa disputa política Com o resto dos Anunnakis E ele conseguiu vencer Em troca disso Ele ficou preso O espírito dele Tá preso no planeta Terra Até hoje E ele conseguiu vencer Eles pegaram alguns Desses pequenos primatas Trouxeram eles Pro laboratório de novo E colocaram neles O DNA da realeza Entende? Por isso que existem Famílias reais E existe a plebe Por quê? Porque se não tivesse Essa realeza Pra organizar os trabalhadores E começar a criar civilizações Eles iam trabalhar Igual formiga Inutilmente Até morrer As formigas Elas ficam juntando alimento E juntando alimento Elas precisam de um pouquinho só Pra todos eles viverem muito tempo Mas eles ficam trabalhando Inutilmente Até a morte Ia ser mais ou menos isso Então eles têm Qual é o apocalipse deles? Quando esse planeta voltar Essas entidades vão voltar E elas vão querer saber O que que essas criaturinhas Que eles criaram Fizeram com o que Foi lhes dado Entende? Então vai ser um tipo De julgamento Agora O tal do fim do mundo Ele é um reset Que existe Em toda mudança de era Como dizem Que aconteceu na Atlântida Na Lemúria Na Arcádia Acontece uma destruição Muito grande Em massa O planeta todo É modificado E as próprias entidades Destroem rastros De tudo O que existia De civilização aqui Pra que comece de novo E de novo E de novo Pra sempre Então esses resets Existem Eles irão acontecer Tá? Agora Abre o céu Pode falar É Como ela é descrita Na Bíblia Que abre o céu Vai ter as trombetas Esse tipo de coisa Só Como é que se diz? Figurativo 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 Então a gente Mas vai chegar um dia Que você vai ter Que confrontar Tudo o que você fez Porque tudo o que você faz Te modifica Entende? Tudo o que você faz Inevitavelmente Muda você E isso que você vai se tornar Será seu próprio julgamento Aonde você vai parar Com o que você fez Consigo mesmo Então Também são leis mecânicas Não é que alguém te julga Não é que alguém te condena É você mesmo Que vai montar no seu barco E vai remar ele Se você vai cair no abismo No final Ou se você vai chegar Numa ilha maravilhosa No final É você que vai decidir Só É porque Assim A gente Vai falando E você Por ter já transitado Entre reinos Você fala muito fácil Os sumérios lá O hinduísmo O judaísmo O cristianismo O islamismo Você transita muito fácil Entre essas religiões Mas tem diferenças Bastante significativas Entre elas Mas também tem pontos em comum Quase todas as religiões tem Tirando o hinduísmo Eu acho As religiões orientais E o budismo As religiões aqui do ocidente Pelo menos as três principais Tem o messias O salvador E tem esse lance De demônios De inferno Existe demônios Existe aquela figura grotesca Com chifre Com um arpão Para te ferrar Para te furar Existe andando aqui Nessa dimensão Na sua concepção Andando aqui não Andando aqui não As pessoas Para entenderem isso Elas tem que entender O conceito de egrégora O que é uma egrégora? E para entender O conceito de egrégora Teria que entender O conceito de energia De energia de alma De sombras E de uma infinidade De outros assuntos Egrégora falando por cima Ela seria A mente coletiva Vamos supor Nós todos aqui Montamos um grupo Muito grande Nós temos um milhão De pessoas Acreditando no papai noel Entende? E nós cultuamos O papai noel Nós damos energia Para o papai noel Nós fazemos ritualísticas Para o papai noel E esse monte de mente Vibrando Idêntico Para uma coisa Elas passam a existir De uma forma espiritual E de uma forma Que ela represente Aquilo que a energia dela é Se você estudar A cabala judaica Por exemplo Deus é chamado De incriado Ele não é criado Ele está dentro Da luz Dentro da luz Fora do nosso universo É o que você poderia Perguntar assim Se o universo Foi uma criação Se ele é criado Você é criado Tudo foi uma criação Deus não pode estar aqui dentro Porque senão ele seria Uma criação também Então dentro do nosso universo Deus não existe Ele existe dentro De outra esfera De não criação É um outro sistema E conforme essa luz Vai descendo Pela árvore da vida Da cabala É um sistema Extremamente difícil Complexo Cheio de nomes Que ninguém nunca ouviu Ela vai se materializando Conforme o que ela significa Por que eu estou falando Tudo isso? Para dizer assim Simploriamente Que uma flor Ela é um símbolo De uma energia Ela só vira a flor Para que a gente Possa compreender a energia Então aqui embaixo Onde nós estamos Em Malkuth O reino Ela As formas físicas As formas densas Grossas Palpáveis São símbolos De coisas Que elas representam Então tudo Cria um símbolo Nesse universo Esse universo Ele é assim Então você cria lá Um monte de energia Depende do que você Estão fazendo E essa energia Tem afinidades vibracionais Com o aborrecimento Que a aranha representa Tem a força De um búfalo Ela tem Entende? Vai acontecer Uma montagem Desses significados E vai passar A existir Essa criatura Com três cabeças Com pernas de aranha Com isso Que aquilo Então a pessoa Que vê Esse monstro Visual Vai falar Minha nossa Que coisa terrível Todos são muito gigantescos Existem egrégoras De todas as instituições Feitas pelos humanos Existe a grégora Do espiritismo Kardecista Existe a grégora Da maçonaria Existe a grégora Da igreja católica Existe a grégora Das igrejas evangélicas Tudo automaticamente Por mecânica universal Passa a criar Um ser gigante Feito de milhões De corpos Que é representado Por uma forma Daquilo que eles estão fazendo Então demônio Em algumas partes Seria mais ou menos isso Mas eu poderia explicar Quatro, cinco vertentes Do que as pessoas Acreditam ser demônios Mas eles não estão Dentro da bolha Que cerca a realidade Que eu explico Nos livros Do Mago Negro 1 e 2 também Essa conversa De ah, o fulano Foi possuído Pelo demônio Mentira Isso não existe O ser humano A carcassinha dele Os corpos internos dele Não suportaria Uma entidade dessa Dentro dele Ele seria destruído Aquele negócio Do filme Do exorcista Não existe De um demônio Entrar dentro Do corpo humano O demônio Não Mas você pode ser É Invadido Por muitos tipos De entidades espirituais De espírito De morto De morimbundo Sabe Existe muita coisa Que pode realmente Adentrar você Até elemental E qualquer outra coisa E aí ele passa A viver em simbiose Com você Mas a questão É ele tomar A sua mente Né Tomar a sua mente A ponto de você Perder O controle Sobre sua máquina O seu corpo físico E outra criatura Tomar frente disso Mas São mensagens São Trabalhadores Desse veio de força Tá Então você vê lá Ah Tal entidade Tal Exu Não sei o que Ele é o Exu Belzebú Ele é o Exu Na verdade Ele trabalha Nesse veio de força Mas ele é um ser humano Evoluindo nas trevas Ele não é Isso que estão Acreditando que ele é O Beric É Olha Eu vou ser sincero É É meio confuso Porque assim Você leu bastante Né Então você fala assim Com Bastante Propriedade Mas Para quem está Ouvindo isso A primeira vez Segunda Que a gente teve Uma conversa Boa antes Também Eu confesso Que eu fico Meio perdido Assim Mas Dá para entender A ideia Geral O que está Por trás Sim É só o norte O cérebro humano Ele tem Autodefesas Quando você Começa a ouvir Coisas que para você Parece absurdo É isso que eu estava Falando para você Sobre o que é segredo É segredo Por causa disso Se eu conto um negócio desse Ninguém vai acreditar Ou não vai entender Ou se entende Vai ficar em dúvida Mas a história A primeira mão Vai parecer extremamente absurda E a pessoa tende a negar isso Entende? Ela tende a negar E não acreditar Não aceitar Tá, vamos falar A gente tem que falar Dos seus livros, né? Olha aqui Deixa eu pôr o website, pessoal Website do Alberique Os livros Rafael, enquanto você Faz esse período De colocar o website Eu vou pedir Uma pequena pausa Tá, ok Eu vou, então O Alberique já volta A gente vai falar O Alberique na volta Sobre Se existe Esse É uma dúvida minha Sim, sim Essas sociedades secretas Que a gente combinou De falar um pouquinho Sobre isso E se existe Esse movimento globalista Se tem uma elite aí De metacapitalistas Que querem dominar o mundo E por quê E quem são eles Beleza? Combinado? Na volta a gente fala disso Maravilha Então vai lá Enquanto isso Eu vou falando Dos seus livros aqui Beleza, abraço Tá Ó, pessoal O Alberique já volta A gente tá batendo Um papo aqui Lembrando Que o Alberique É um escritor Estudioso De religião Ocultismo E da mente humana Ele tem mais de Doze livros Publicados Tá, um deles É esse aqui Que ele me presenteou Se chama Um Amante na Escuridão Muito legal Eu recomendo Ele fez uma dedicatória Aqui bem legal Pra mim E os livros deles Você vai ver A maioria deles Está à venda Na Amazon Mas o site dele Tá aqui Deixa eu colocar o site Tá aqui passando Né? Pra vocês darem uma olhada lá E ele tem um livro É, vários livros Eu vou citar os nomes aqui Acredite, você é uma boa pessoa Um guia para uma boa vida Autorrespeito E boas convivências Esse é um dos livros dele Que está aqui no website dele Ele tem o livro Entrevista com o Mago Negro Um e dois Esse livro Ele estava me dizendo Que é um dos mais vendidos Que ele tem E, inclusive, para vários países Os livros dele São vendidos Na Alemanha Na Europa toda No Japão Tem um alcance muito grande Esses temas que ele trata Temos aqui também Amalgamas na fé O monstro Livros antes Vamos falar, Alberique E o último aqui Que é Com um Mago Negro Entrevista com o Mago Negro Um e dois Entrevista com o Mago Negro Um e dois Vamos falar sobre essa entrevista Com o Mago Negro Conta um pouquinho dele Para nós, Alberique Como eu disse antes Eu tenho contato Com muitas pessoas do Brasil E já tive contato Com pessoas fora do país Que fazem parte de coisas Que mexem com coisas E que têm conhecimentos específicos E eu sempre mantenho esses contatos Como estudioso da mente humana Eu preciso saber Eu preciso ter acesso E um belo dia apareceu Esse enigmático ser Que ouviu falar de mim E tal E veio Pedir para mim Que ele tinha muito conhecimento Muito do meu conhecimento Eu aprendi com ele E ele queria ser entrevistado Só que como são assuntos Extremamente delicados E escondido Escondido da população Ele mantém o anonimato absoluto Ele combina comigo Em cima da hora Quando eu vou falar com ele Onde eu vou encontrar São sempre locais diferentes E assim nós fomos fazendo Esse livro da entrevista Eu estou fazendo Junto com ele É o livro 3 agora Então as pessoas Têm que entender primeiro O seguinte Existe um certo estigma Um certo preconceito Só quando se fala Mago Mago Você imagina o que? Um cara com turbante Um cara O brasileiro é preconceituoso Pra caramba Ah, é um macumbeiro É um Você entende? Existe esse estigma E o que as pessoas Têm acesso a conhecer São das bases Das religiões africanas Elas não entendem Que tem muitas outras vertentes E outras coisas Muito distantes disso Muito diferentes disso Existem magos Que são De vertentes europeias No sul tem bastante Que são de descendências De famílias de bruxas De verdade Que a avó Passa pra filha Que passa pra neta Então existe muitas vertentes Sem ser Ah, o macumbeiro Ah, o batedor de tambor Como as pessoas julgam Elas julgam mesmo E Mas essa Vamos ali Vamos devagar Que esse tema Também é interessante Essas magias Tipo Deixa eu falar O vulgar Mais conhecido Aqui por nós Aqui, né Pra quem não entende Muito como eu É uma macumba Se o cara fizer uma macumba Mas Por um cara Que entende Tá Não estou dizendo Um profissional de verdade Alguém É Alguém que é estudioso Uma vertente da magia Seria uma vertente da magia Essa pergunta E Se o bicho pega mesmo Ou se a pessoa Que tiver Com Deus Tá protegida Ou se o espírito dela For limpo Ela tá protegida Como é que funciona Esse negócio de magia Não tá protegida Mas O bicho pega mesmo Macumba É um recorreco É o nome de um recorreco Que era usado Em algumas vertentes Antigamente Entende Então as pessoas Já denominaram O recorreco Ah, macumba Macumbeiro Tocador de recorreco Então já há o preconceito Nos termos Que as pessoas usam É Ele vai mexer Com alguma vertente Obviamente Tá É Existe a diferença Entre fenticeiros Um bruxo E mago O fenticeiro Ele é aquele Que aprende Fórmulas e receitas Muitas vezes Do avô Do tio De alguém Mas ele não tem A mínima ideia Como funciona Mas ele faz Aquele passo a passo Bem feitinho Tudo E funciona Isso é um fentiço Tá Um bruxo Uma bruxa Elas já são pessoas Que cultuam forças Da natureza Que já tem outro acesso Dito espiritual Facilidades Ela se desenvolveu Ela tem um estudo Avançado E tudo mais Já é bem diferente Do que seria um fenticeiro E um mago Ele tem que ser O livre docente Ele tem que saber Por que funciona Aquele negócio Que eu tava falando Pra você De que milagre Não existe Tem um porquê Uma metódica Uma mecânica De como funciona Ele tem que saber A tal modo Que se alguém Chegar pra ele E contar um fentiço Pra ele Uma fórmula Pra ele Ele saber traduzir Como essa fórmula Age Pra que ela funcione Entende? Por exemplo Eu sou um cara Que eu sou extremamente cético Cético assim Eu só acredito na coisa Se eu fizer E der o resultado Eu sei que dá o resultado Mas eu não acredito Nas mistificações Eu não acredito Nas coisas De forma assim Fantasiosa Ah, tal Tal entidade Abençoou você Por causa disso Porque tem umas conversas Muito, muito assim Fantasiosas mesmo, né? Que as pessoas Se apegam a isso Bastante E elas acreditam Nisso como verdade, né? Mas eu não Eu quero saber Como é que funciona E esse mago Ele é o livre docente Ele sabe É como um estudo De faculdade mesmo Você tem que saber Como é que funciona Que tipo de energia roda O que que tá impulsionando isso O que que é um condensador fluídico Como você usa de verdade uma vela Como você magnetiza uma estátua Independência de santo De qualquer coisa que for Pra que ela comece a operar milagres É uma magnetização Que existe do objeto E o resultado Dessa magnetização Coletiva Imagine 10 mil pessoas Relando a mão num objeto E acreditando tal coisa Sobre esse objeto O tanto de energia Que é depositada Aquilo ali vira um dínamo Então existe Todo um porquê Das coisas acontecerem E delas funcionarem Entende? Ah, eu vou rezar pro meu santo Eu vou pegar o santo Eu vou acender tal vela Eu vou fazer tal prece Eu vou repetir tal prece Tantas vezes Tudo isso daí Desculpa quem vai ouvir É um tipo de feitiçaria É uma mecânica Um passo a passo Que dá um resultado Mas a pessoa não entende porquê Entende? Mas é uma mecânica E quem ensinou Os humanos a fazer isso Conhece essa mecânica Mistifica a mecânica Pra que as pessoas Não entendam Ela só tem que Acreditar que aquilo ali Funciona Fazer do jeito certo E vai funcionar Sobre o quesito proteção Já é um lance assim Vamos dizer Karmicamente Karmicamente Todo mundo que existe Todo mundo que está vivo É devedor Esse é um tema Muito complexo Muito amplo Devedor pra quem? Devedor pra quê? Pagar pra quê? Pra você chegar aonde Quando você está Quitando a sua dívida Mas vamos colocar No modo grosso Todo mundo aqui é um devedor Seria um pecador É Nos termos religiosos Seria um pecador Mas assim Eu digo devedor Por pecados já cometidos E tem de fora Aqueles que ainda irão cometer É o devedor já Ou que tem conta a pagar O objetivo de quem quer Te salvar Que te levar Para as esferas do sol Ou as esferas celestes É te purgar Purgar quer dizer Queimar você Fazer você pagar O que você deve Até você chegar no zero Quando você chegar no zero Você está Com as vestes limpas De novo Você está lavado Vamos dizer assim Mas isso é debaixo De muito sofrimento E as pessoas Não aceitam sofrer Elas não têm De verdade Resiliência Como elas adoram Pregar nos Facebooks da vida Então o que acontece Se alguém manda um ataque Para outro alguém Esse alguém está Com uma numeração Enorme de dívida Esse universo aqui É extremamente matemático Ele é matemático De verdade E ele é financeirista Você está lá Com um X enorme De dívida Quando alguém te lança Um ataque O próprio povo Dito da luz Não vai querer te proteger Porque você tem que pagar Isso aí Entende? Então você vai Sofrer as consequências Disso Inevitavelmente Então aquele que faz Entre aspas A macumba Vai ter que pagar Aquilo Vai ter que pagar Para voltar para ele É verdade Então aquela história Que volta em dúvida Não necessariamente Não necessariamente Existem questões Kármicas assim Por que é cobrado Dinheiro? Porque o dinheiro É uma quantidade Kármica Você teve que trabalhar Para aquilo Você teve que sofrer Para aquilo Você teve que suar Para aquilo E aquilo lá Foi convertido Em papéis monetários Entende? Então Você está Pagando Kármicamente O cara Ele está recebendo Uma parte kármica Para que ele Não se envolva Nas suas questões Então quando você Paga um profissional Para ele fazer Uma magia para você O profissional está Isento de pagar Qualquer coisa Mas quem vai pagar É você Além do valor Que você já pagou Monetariamente Então é o dobro Sabe o dobro? O dobro vem disso Mas existem outras leis A respeito disso Leis inquebráveis Do universo Por exemplo Uma lei É o arrependimento Se você se arrepender Você paga Se você não se arrepender Você não paga Sabe aquela conversa De vaso ruim Não quebra? Que as pessoas muito ruins Demoram muito Para morrer E ficam muito tempo Sofrendo É porque ela não se arrepende E eu desafio Qualquer um Que duvida disso A fazer um teste Escolhe algum evento Da sua vida Que você acha Que não deveria ter feito Alguma coisa assim E fala para o universo Que você se arrepende disso Eu particularmente Tirei essa palavra Do meu vocábulo Eu não me arrependo De mais nada Porque eu não quero Pagar nada Entende? Mas se você fizer o teste Dentro de alguns dias Ou algumas semanas Você vai sofrer um evento Que é numericamente Equivalente Aquilo que você disse Que se arrependeu E quando você sofrer isso Aí seria como Uma quitação Daquilo lá Entende? Independente daquilo Se é certo ou errado Você pode se arrepender De uma coisa boa Que você fez Por exemplo Funciona do mesmo jeito Então se você tem essa dívida Se você se arrepender Vai zerar E para zerar Algum evento vai acontecer Vai Matematicamente Para equilibrar Exatamente Para equilibrar isso aí Exatamente O perdão não existe Olha que coisa interessante Que eu vou falar O perdão é muito pregado Mas ele não existe E tanto na própria história cristã Jesus teve que apanhar até a morte Ele teve que ir para a cruz Para pagar o pecado da humanidade Para que a humanidade Pudesse ser comprada Com o sangue dele Para que pudesse ter direito A salvação Então se perdão existisse Como as pessoas acreditam que existe Ô você me perdoa Ah eu perdoo Então não precisava ter acontecido Nada disso Entende? São leis inquebráveis do universo Se uma pessoa vem E te dá um tapa na cara E a pessoa fala Me perdoa Se você falar da boca para fora Que perdoa Esse tapa vai estar engasgado Dentro de você Para acontecer o perdão E te limpar de verdade por dentro Você deveria devolver o tapa na cara E falar Agora você está perdoado Aí funciona Agora estou gostando Entende? Faz mais sentido Porque não é justo Você tomar um tapa na cara E ficar quieto Agora a igreja prega isso Deu outra face Olha gente Pelo amor de Deus Ninguém está falando mal de nada Sistema nenhum Estamos falando do universo É que como a gente está falando Com o Alberique O Alberique Ele é meio mago Meio bruxo aqui também Aprendi bastante coisa Nós vamos falar O Alberique me falou Depois se ele quiser falar Isso aqui Ao vivo A gente está ao vivo E vai ficar gravado Mas ele falou Que já participou De alguns rituais Algumas coisas meio pesadas Se ele quiser falar isso para nós Ele vai falar Mas é interessante Alberique Só recapitulando Porque como nossa live Já está ficando muito grande Uma hora e quarenta minutos Então A pessoa Não tem aquela coisa De ter o corpo fechado Não existe isso Algumas pessoas são Mas não pelos motivos Que elas acreditam Mas tem um sistema De fechamento energético Mas é bem raro É bem raro É bom saber Porque tem coisas Tem pessoas que parecem Que não acontece nada de errado E tem pessoas Pelo contrário Tudo dá errado Geralmente é quem fica Se arrependendo o tempo e tudo De tudo que faz Se a pessoa parar de fazer isso Ela para de se ferrar Isso daí É ciência Mas é complicado Eu confesso Que eu Eu fico meio Sem As pessoas As pessoas As pessoas Tem um estigma Sobre a palavra ciência Eu citei ciência Agora pode ter pessoas Que vai falar Ah, esse cara está falando De coisa absurda E cita a palavra ciência O que é ciência de verdade? De verdade Uma coisa muito simples É aquilo que eu faço Metodicamente E obtenho resultado E se o Rafael Fazer exatamente igual Metodicamente Ele deve obter O mesmo resultado Isso é ciência Ponto final Qualquer coisa Externa Isso é achismo Eu vi na sua descrição No seu website Que você fala isso Que você Tem uma busca incessante Para tentar transformar Desmistificar Você usa até essa palavra lá Exatamente Em alguns fenômenos Você quer Que você diz Que o Allan Kardec Tentou fazer isso Que era pegar esses fenômenos Que existem Teve outro cara Que tentou fazer isso também Que foi o Conde de Cagliostro O Conde de Cagliostro Ele não tinha dom nenhum Ele pegava crianças Que eram puras de coração Que elas são aptas A verem espíritos E verem entidades E verem coisas Entende? E ele começou a fazer Como o Allan Kardec Tentou fazer com o espiritismo Ele tentou fazer usando Crianças puras Aí ele chamava Fazia processos Para chamar essas entidades E tudo mais Só que aí ele ia conversando Com a criança E perguntando para ela O que você está vendo? O que ele está falando? Tentou fazer ciência Conde de Cagliostro Ele também tentou fazer ciência Vamos falar Você falou de crianças puras É uma pergunta até boba Alberique Não vai dar risada Porque sabe que eu sou leigo nisso Muita gente fala do gato Que o gato sente Alguma coisa de energia E eu já tive gato É um bicho meio estranho mesmo Nessas coisas Parece que quando eu estava mal Ele sentia Tem alguma coisa assim? Ou era É superstição? O gato é um animal fantástico O gato ele é um felino Felino ele é lunar É um monte de complexo Para entender isso O leão ele é um felino solar O cachorro é um animal solar O lobo é um canino lunar São diferenças de energias Que essas criaturas recebem Eu falo do gato Justamente no meu livro Entrevista com o Mago Negro 2 Eles são criaturas Que fazem parte de uma coisa Que é lá no livro Explica-se Que se chama O mar da eternidade O que é o mar da eternidade? O mar da eternidade É onde todos os universos Existem dentro desse lugar Seria o chão fora de todo o universo Ele é como o oceano Uma coisa Ele é o karma final Ele dá a onda A toda a criação E ele recolhe tudo Como o mar faz Ele O gato faz parte Do mar da eternidade Em qualquer dimensão Do universo Que você for Existem gatos Eles são fantásticos E eles são eternos Eles nunca vão deixar de existir Independente do que aconteça Em qualquer dimensão Ou em qualquer lugar Então Por isso que eles tem toda aquela Aquela empáfia Aquela majestade Aquela arrogância Porque eles são Extremamente tranquilos É legal que eles estão Eles estão domesticados Desde a época do antigo Egito A gente vê que Ele tinha uma importância Muito grande Naquela sociedade Sim Por falar disso Eles foram considerados deuses Existe Fala um pouquinho O que que você Como é que você vê as pirâmides Esse é um assunto Que a gente conversou outro dia Eu achei a sua ideia Eu nunca tinha ouvido Eu achei bem interessante A sua visão Do que são as pirâmides Você gostaria de falar disso? É dentro dos muitos livros Que eu já li Existe um escritor chamado Jacques Bergier Ele é argentino Os livros dele são fantásticos Eles mencionam Mas foi em outros livros Que eu li tantos livros Que por exemplo A Esfinge A Esfinge do Egito Você percebe Que é um corpo enorme Com a cabeça de faraó Na verdade Ela era um leão esculpido Só que ela existe Há 40 mil Mais de 40 mil anos Antes da história Que nos é contada Então foi desgastado Pelo tempo E o faraó Mandou esculpir A cabeça do faraó Onde era a cabeça do leão Pra você ter ideia Entende? Ali Naquele lugar Onde hoje é deserto Era a floresta E as civilizações Que construíram As pirâmides do Egito Fizeram aquilo ali Você pode Tem locais falando Que a conexão Da posição Geográfica Das pirâmides do Egito Com as constelações Do céu De Órion As três Marias Como dizem É a localização exata Das três pirâmides Aquilo ali São portais Ela fica irradiando Um tipo de energia Vamos dizer Da luz No planeta Em terra Inteiro E isso daí Trouxe o progresso Da humanidade Se um terrorista De verdade Um psicopata Explodisse essas pirâmides Em pouquíssimo tempo O planeta terra Se transformaria Em uma coisa Absolutamente diferente Do que ele é Órion Então vamos falar baixinho Pra nenhum maluco Ir lá e estourar Órion Uma coisa Alberique Que eu tenho certeza As pirâmides Isso não pode ter sido Construído Com ele Arrastando Rolando pedras Pesadinhas Na escritura Né É Ou aquelas Civilizações Eram bem mais Avançadas Do que nós Hoje Ou tiveram Tiveram Avançadas E com o conhecimento Humano Humano De 30 mil Tiveram Quatro Quatro asas Medicina de cérebro reptiliano. Ele é o mesmo cérebro que os répteis têm. É aquela alpineia, como é que chama? É glândula pineal, você está falando? Glândula pineal, é isso? Porque diz que ali tem um negócio também que ninguém entende, né? Está tudo ali. É chamado sistema oblongo. Acho que é nesse sistema oblongo, que fica bem aqui no final da coluna vertebral, que existem essas possessões, tá? Ali é o seu controle central. Qualquer criatura que quiser tomar o seu controle, ela vai se fixar nesse lugar da sua cabeça. Mas esse cérebro reptiliano, ele existe dentro de todo o mamífero. A evolução fez, após os milênios, criar-se o cérebro mamífero sobre o cérebro reptiliano. E existe uma outra camada agora, que é a área mais nobre do cérebro humano, muito pouco explorada ainda, em cima disso aí. Por que eu estou falando isso? Porque nesse cérebro reptiliano nosso, está contido a fome, a agressividade, o instinto sexual, o instinto de você ir lá e matar o macho para tomar a fêmea dele, ou matar a cria de uma fêmea que você sabe que não é seu. Tudo isso existe dentro dessa área reptiliana. O medo, o medo, quando você está sentindo medo forte, a sua consciência baixou ao nível e está trabalhando dentro desse cérebro reptiliano. Dentro desse cérebro reptiliano existe uma consciência sua, que é a consciência do Rafael reptiliano. Dentro da área mamífera do cérebro está o que é chamado de amor, que na verdade é o instinto. Da mãe para prole, quando começou o processo de amamentação. Isso é o amor. Aí as pessoas mistificaram, fantasiaram o amor, construíram templos para o amor, criaram entidades para o amor, e toda essa maravilha social que existe hoje, o amor. Ninguém sabe que essa é a moeda mais cara do universo, a gente pode falar disso depois. Mas existe um outro Rafael, que é o Rafael da área mamífera do amor. É o mamífero. É o que sente pena, o que sente compaixão, o que chora, o que sente solidão, fica triste. É o outro Rafael. Entende? Isso daí é o que as religiões falam. Ah, o seu diabinho te atentando e o seu anjo te protegendo. Duas vertentes da sua consciência geradas dentro do seu sistema cerebral. Entende? Alguém está discutindo com você. O Rafael mamífero está falando, Rafael, mantém calma. Seja superior, sai para lá, deixa esse cara falar. O outro Rafael reptiliano está falando, mete a mão na cara dele. Sabe? Destrói esse cara, acaba com a raça dele. Então esse é o conflito do anjo e do demônio que as pessoas falam. Existe um tal de ritual que se chama ritual do crocodilo. Pouquíssimas pessoas ouviram falar disso. Esse ritual aí dizem que os caras da Bohemia Groove, já ouviu falar? A alta elite dos Estados Unidos, os artistas do mundo, os artistas que vão para a floresta, cultuar uma estátua de uma coruja gigante. Dizem que eles fazem esse ritual, tá? Mas é o dizem. Esse ritual consiste em você pegar gordura de crocodilo e se banhar inteirinho dela. E aí você vai fazer o quê com isso? Mudar toda a sua frequência, como eu estava explicando sobre frequência e vibração, para a mente reptiliana. E aí sua mente vai baixar ao nível do seu cérebro reptiliano por absoluto. Você vai começar a trabalhar esse cérebro reptiliano e todo o seu sistema nervoso central, ao invés de trabalhar o velho cérebro que você trabalhava antes. E você vai ter contato com a mente dos dinossauros, que são a mente mais antiga do planeta. Aí fala, Ah, ele fez pacto com os reptilianos. Na verdade, não é que você é um alienígena vestindo o corpo humano e que você vira um crocodilo à noite, entende? É uma fórmula. São fórmulas para que você se prenda apenas nessa área reptiliana do Rafael e comece a trabalhar só nesse nível. Você vai se tornar extremamente materialista, vai ficar rico consequentemente. Você vai virar outro tipo de criatura. Aí fala, o Rafael é um reptiliano disfarçado. Mistificação, entende? É, a gente vê muito esse papo de reptiliano, de alienígenas, ufos. Mas você tocou num ponto, Alberique, que eu queria falar. Dessas, você falou uma sociedade lá americana que vai lá, tem uns rituais meio estranhos aí. A gente sabe que tem, eu assisti um seriado na Netflix, chamou O Filho de Sun. Não sei se você já assistiu. Ah, assisti, sim. Que é um caso, foi real, um serial killer lá em Nova York, e ele começava a matar um monte de gente, e depois um jornalista começou a investigar e foi descobrindo um monte de coisa, mas nunca ia para frente, porque tinha muita gente envolvida, e era um lance de satanismo, era um negócio meio pesado lá. Eles faziam isso. E o que você acha desse tipo de sociedade? Satanismo, esse tipo de coisa. A gente sabe que existe a religião do satã lá nos Estados Unidos, inclusive... É uma pregação do ateísmo. É uma pregação do ateísmo. Do ateísmo. Tem algum ritual, que nem aqui no Brasil tinha aquele toninho do diabo, tem esses caras assim. Sim. Eu sei, era até uma figura caricata, uma figura caricata. Como o Henrique Cristo é e tal. Exato. Existem essas sociedades secretas do satã? Alguma coisa que pode afetar a humanidade? Existe bastante delas. Existe o satanismo ortodoxo, que é o satanismo que acredita em satã como uma figura que caiu do céu, e cultua a divindade em si. Existe o satanismo moderno, que é mais uma pregação do ateísmo, e ele é assim. Ele é um louvor ao self, a você. É a sua busca de evoluir, de se tornar uma divindade. É a diferença do mago branco para o mago negro. O mago branco trabalha para entidades da luz, e ele é adepto do seja feita a vossa vontade. O mago negro, ele é adepto do seja feita a minha vontade. Essa é a diferença. Você louvar o seu self, ou você querer entrar naquele sistema que todas as religiões brancas do mundo pregam, sobre você ter que lutar para se desmanchar, de deixar de ser você. Então, Deus ama tanto você, mas você tem que deixar absolutamente ser você, senão não vai dar certo, ele não te aceita. Você tem que deixar de ser o Rafael, você tem que deixar de fazer os pecados que o Rafael faz, você tem que fazer tudo isso. Quando você se anular por completo, que acontece após isso um processo chamado avatarização, que é um outro tema gigantesco, aí você, quando você deixou de ser o Rafael, você se torna uma entidade de luz, vamos assim dizer. Só que se você prestar atenção nisso, então peraí, então para você ir para as esferas de luz, só existe uma fórmula, você se desmanchando, então você nunca mais vai encontrar papai e mamãe, nunca mais vai dar abraço feliz no final da história, porque não vai ser mais papai e mamãe, vai ser só a parte solar que os humanos têm dentro de si. Eu costumo falar que uma das pregações mais maldosas, desculpa quem ouvi, assim pelo que promete, é o tal do final feliz. O final feliz é uma... Porque todo mundo deseja isso. Quem não deseja isso? Quem não deseja chegar o dia que você vai rever seus entes queridos, vai abraçar eles e vai ter o final feliz, entende? E isso, infelizmente, nunca vai existir. Eu ia te perguntar, os seus livros têm final feliz? Esse aqui, por exemplo, o cara pegou as quatro... O tema maravilhoso. O tema maravilhoso. Inclusive, eu queria falar sobre isso, porque nós passamos pelos anos 80, anos 90, que aconteceu uma espécie de paradigma onde todo filme tinha que ter o finalzinho feliz, iludido e sorridente, com o cachorrinho na meia do seu rosto e tudo mais. E aí você fica pensando assim, nossa, e você vai lendo a história com esse paradigma, você já sabe onde vai acabar, né? Porque vai acabar no final feliz. Olha que bonitinho. No final vai dar certo. No final o Romeu vai ficar com a Julieta e não vão se matar. No final o cachorrinho não vai morrer, né? Então, eu fiz as minhas histórias. Eu procuro ter a minha linguagem específica como escritor, tá? Eu não copiei ninguém. Eu não me inspirei em ninguém. Eu sou absolutamente, assim, único e eu quis fazer o meu, o meu, do meu jeito. E não tem final feliz. Sem fazer spoiler, tá? Mas são finais extremamente interessantes. Esse livro que está na sua mão, por exemplo, você vai ler ele. Fazendo um pouquinho de spoiler, o cara é um conquistador. e ele é um cara que decidiu não seguir a família tradicional, os sistemas antigos. Ele quis ser um cara livre. Um cara conquistador de verdade. Ele se especificou, ele se especializou nisso. E eu ensino um monte de técnicas de conquista, obviamente. Eu vi. Realmente tem mesmo. Ele é um psicopata, né? Da conquista, esse cara. É, o cara sai pra caçar, né? Sim. Aí você vai pensar, nossa, cara machista. É o sério pro reptiliano dele, só lá, funcionando. Exato. Só que depois, o que acontece? Ele começa a trombar com umas mulheres que são muito mais poderosas do que ele. Entende? E aí a coisa começa a ficar grossa pro lado dele. E depois ele vai sendo arrastado, sem ele perceber, pra esse mundo de ordens secretas, de vampirismo. Mas ele nem tá sonhando sobre isso, porque ele tá sendo absolutamente manipulado o tempo inteiro. E o final é fantástico. Lógico que eu não vou falar nada sobre ele. É, não fala que eu tô curtindo minha leitura aqui. Legal. Ô, Birik, vamos falar um pouquinho sobre um tema que me fascina muito. Eu acho que todo mundo quer saber a sua visão a respeito disso. Que é sobre globalismo. A gente escuta que isso é teoria da conspiração. Aí tem os caras que defendem que existe sim, que são os metacapitalistas, que eles querem dominar, transformar o mundo inteiro num comunismo. Qual que é a sua visão sobre isso? Depois, também, já ligando um tema no outro, a gente vai falar sobre aquelas sociedades que parece que tá tudo ligado, né? Quando você começa a assistir esses vídeos ou ver documentários. Uma rede, né? Uma rede daquela... Adenocromo. Adenocromo. É, que é uma... Oxo de adrenalina. É, porque realmente a gente vê alguns atores que tá com 200 anos, né? Se você olhar, parece que... A Madonna, por exemplo, né? Chega a ser incrível, né? Pode falar da Madonna, né? O Tom Cruise. Os caras estão cada vez mais velhos. Parece que estão mais novos, né? Mais bonito que a gente. Parece que alguma coisa eles estão tomando, né? E aí fala desse negócio de pacto. Existe. Vamos começar por pacto, que eu acho que é mais fácil. Existe esse negócio de um cara ficar famoso? Fala assim, eu quero ficar famoso na música. Eu quero tocar guitarra, tá? Eu vou fazer um pacto, sei lá, com um demônio, com alguma entidade aí das trevas ou da luz, não importa. E eu consigo ficar famoso. Existe isso? Com certeza existe. Com certeza existe. Mas o assunto é extremamente extremo e ultramente complexo. Primeira coisa. Quem controla essas coisas espirituais, né? É, obviamente, o tal do povo da luz, né? Quem são o povo da luz? Se você prestar atenção, fala que Jesus foi iniciado na ordem de Melquisedeque. Então, Jesus fez parte de uma ordem. Ele foi iniciado de uma ordem, né? O Jesus histórico. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque, se você prestar atenção na existência dele, ele é conhecido como sumo sacerdote de Deus na Terra. Ele não nasceu de mulher, de pai, de mãe. Ele foi criado pelo próprio Deus pra ficar aqui. E ele está aqui até hoje. Olha que coisa louca de se falar, né? Quem vai acreditar num negócio desse? Mas, Melquisedeque, se você lê na Bíblia, ele existia antes do dilúvio, e depois ele foi conversar com Noé, não sei o quê. Tipo, aí se você medir quantos mil anos esses eventos onde ele estava presente, você vai ver que é muito maior do que aquelas idades de mais de mil anos que os personagens bíblicos do começo viviam, entende? E aí você fala, nossa, por que esse cara conseguiu fazer os outros, os outros? O Abraão morreu com mil e tantos, o outro morreu com oitocentos e tantos, né? E Melquisedeque não, é outra coisa, Melquisedeque. Então, esse negócio de ordens, eles são o seguinte... Pacto, vamos lá. Pacto, pacto, o que eu estava falando. É, deixa eu só apontuar, né? Porque aí tem... O Mamonas. O Mamonas fez ali um sucesso estrondoso. Eu já ouvi de pessoas falarem que eles fizeram um pacto lá e... Pelo sete meses... É inconveniente a gente falar assim, citando personas, porque eles têm família, né? Eles têm pai, têm mãe, têm parentes. É, é verdade. A gente não pode fazer esse tipo de acusação. Mas vamos colocar no modo generalizado. Você percebe que pessoas... Pode falar. Desculpa, Alberique. É que assim, tem aquela história... É, não, e também a gente tem que tomar cuidado. Tem um pouquinho de delay, né? Às vezes você começa ou começa aqui. Tem aquela história também dos artistas morrerem com 27 anos. A gente tem o Jim Morrison, a Janice Joplin, o Jimi Hendrix, nós temos mais recentemente a Amy Winehouse. Tem essa história. Não pode ser coincidência, né? Como é que... O Kurt Cobain... E os caras fizeram um sucesso assim, relâmpago, estrondoso, tá? Vamos citar só pessoas de fora, né? Do... Do... Do país, né? Para não mexer com família, realmente você tem razão, né? Sim. A gente não pode citar essas coisas aí. Mas são todas pessoas que fizeram sucessos estrondosos nas suas carreiras, sucessos relâmpagos. Em algum momento desse sucesso, eles ficaram assim, no auge do auge do auge, e aos 27 anos, morreram. E aí, ao mesmo tempo, nós temos... Todo mundo fala, né? Que é uma... Uma banda, os Rolling Stones. E estão vivos até hoje, né? Você olha para o Mick Jagger também, está mais novo que nós. Eternos, né? São eternos. Aí você fala, será que é pacto ou não é? Como é que é essa história de pacto? Vamos falar. Eu ia falar justamente isso quando eu estava na... Que se você prestar atenção, você vê alguns artistas, atores, né? Não vou citar nome, não vou citar país, nem nada. Mas foram exatamente sete meses de sucesso. Morreu. Aconteceu um acidente, caiu de avião. O outro foi sete meses. Fez uma música que bombou pra caramba. Morreu também. O outro ator de tal lugar, começou a fazer um sucesso e se destacar. Daqui a pouco o cara está morto. Sete anos, né? Outros são sete anos. Outros são sete meses, né? Então, aí a mesma pergunta que você está fazendo. É coincidência isso? Que coincidência é essa, né? Mas eu vou falar uma coisa mais interessante sobre o pacto. Você já percebeu que teve muitos atores que fizeram um sucesso estrondoso. Parece que tinha muita gente interessada por trás, que escreviam letras fenomenais de música, que empresariavam muito pra ter o sucesso, pra rolar o sucesso. E, de repente, no fim da vida, o cara pegou AIDS e morreu. Por que esse pacto não poderia ter sido feito com as empresas farmacêuticas, as multinacionais monstruosas, por exemplo? Rafael, eu vou pegar você, nós vamos pegar um monte de especialistas fenomenais, vamos transformar você num rockstar. Só que daqui tantos anos você vai morrer de AIDS. Pra gente fazer propaganda, pôr medo na população e, consequentemente, vender o nosso produto pro planeta inteiro. Você topa? Aí você fala, eu topo. Ó, se você abrir a boca, você morre, se acontecer isso, aquilo, tal, tal. Por que não poderiam ser pactos entre humanos? Entende? A gente sempre já pensa no sobrenatural, né? Mas, na questão sobrenatural, porque o que eu tava falando lá sobre quem manda na brincadeira é tudo. Tudo que é chamado pacto é um acordo. E tudo que é um acordo precisa de três. Você, a entidade, e alguém intermediando. Tudo que é chamado pacto, quem controla é a luz, por incrível que pareça. São os seres da luz que vão lá e liberam pra você fazer um pacto com tal entidade que vai durar tanto tempo e depois disso você... Por que que eles fazem em tempos curtos? Pra que você possa karmicamente ser resgatado depois e não se perca, não perca, não perda a sua alma para sempre. Entende? Então, dão só um pouco de tempo. Ó, sete anos só, depois você vai morrer. Aí depois você vai nascer outra vida, numa família horrível, seus irmãos abusando de você, seu pai batendo na sua mãe, aquele inferno todo, até você dar uma equilibrada muito boa na brincadeira e depois você poder voltar da onde você parou dali pra frente. Tá? Mas você pode fazer um... Pode falar. Eu queria dizer que a pessoa tá consciente que ela vai morrer. Então ela... Com certeza. É aquela história de entregar, vender a alma. É, mas não existe nada que é eterno. Não existe nada que é eterno. Como eu disse, o universo é matemático. Quanto você ganhou? 15 milhões. Quanto que é isso numericamente e energeticamente? Tanto. Você vai trabalhar depois de morto pra entidade até você quitar sua dívida. Quando você quitar sua dívida, você tá livre pra nascer de novo. É lógico, ela vai vir de novo querer tentar você pra você fazer isso de novo e provavelmente você vai fazer de novo. E provavelmente você vai ficar famoso de novo e vai cair na ciranda. Entende? Tô entendendo, Aberi. Mas existe a chance, a possibilidade da pessoa sem fazer pacto conseguir também um destaque grande? Existe, né? Ou não? Se tiver algum interesse por trás, tá? Tipo assim, por exemplo, isso aqui que eu tô falando. É interessante pra quem? Se for interessante pra alguém, se for interessante pra algum grupo, pra alguma multinacional, pra qualquer coisa, eles falam, vamos contratar esse cara. Entende? Eles bancam o meu sucesso. Se for interessante, e não foi propriamente um pacto. Entende? Aí, eu não nasci, eu nasci um ignorante, um cara que não sabia pensar, e eu me construí. Eu me construí até eu ter esse tanto de informação e essas habilidades de falar e tudo mais que eu tenho e descrever. Mas eu fiz isso por mim mesmo. A diferença é que ninguém vai ter interesse em pegar alguém que não tem aptidão nenhuma pra querer construir a pessoa do zero pra jogar ela pra ser alguém. vai pegar alguém pronto, entende? Tipo o Zanunax. Chega aqui e tem os primatas andando em pé já. Vamos dizer, olha, já tá no jeito pra garimpar ouro pra gente. Vamos usar esse aqui. Mas pode sim fazer sucesso, né? Agora, lideranças mundiais já é outra história. Isso daí, não existe alguém que vai entrar lá sozinho de acordo com o achismo dele e ele vai revolucionar e ele vai mudar. Não vai fazer. Não vai fazer. Existe controle no mundo, sim. Existe gente governando, sim. Tá. Você entrou, então, no tema que seria nosso próximo aqui na pauta, que são essas sociedades globalistas. Como é que você vê isso? Você acha que existe uma elite de metacapitalistas que querem dominar o mundo, que já estão com esse plano em curso? Ou isso é paranoia de que não tem ninguém pensando isso? Bom, primeira coisa em questão de ordens, a tal da ordem de Melchizedec, que é a Santa Fraternidade Branca. Ela é dos essênios. Se vocês pesquisarem na internet, vocês acham falando sobre isso. Aí tem um monte de viagem no meio, San Germán, não sei o quê, um monte de coisa, um monte de adendos no meio. Mas existe, vamos dizer, entidades solares aqui controlando a nossa evolução, controlando desde que a gente era primata, tal, até chegar e controla os eventos, os acontecimentos do mundo, obviamente. Mas existe também, como eu relato no meu livro, Paradoxo Temporal. Eu entro muito nesse tema, nesse livro. Paradoxo Temporal é fantástico. É um cara que sozinho ele quis descobrir uma fórmula verdadeira dele voltar no tempo para ele alterar as condições dele, alterar a morte que aconteceu com o pai dele e ele estuda, ele abdica da vida dele. Ele abandona a vida social dele para estudar, igual um psicopata, sabe? Pode ter alguma semelhança com alguém que a gente conhece. Mas, e aí ele descobre como é que ele viaja no tempo, ele faz todo o processo, ele consegue voltar no passado e ele consegue fazer as alterações que ele queria, mas na hora que ele vai voltar para o presente, que é o paradoxo, não que é um paradoxo. O paradoxo é se você estudou para conseguir chegar a isso, é porque teve um acontecimento antes que te deu causa. Mas se você foi lá e apagou o acontecimento que te deu causa, logo você não vai ter estudado sobre isso, não vai ter precisado voltar no passado para fazer nada. Isso é um paradoxo. Então, como você vai voltar para o presente? que presente vai ser esse? O que vai acontecer nesse percurso? E aí, no meio desse percurso, ele descobre essas perguntas que você está fazendo. Pessoas olhando o que ele está fazendo intervêm sobre ele, aí ele é convidado para a coisa e tal, e aí começa todo um desenrolar muito legal da história. Tá, mas você acha que tem, então, desde lá de sempre, sempre existiu esses grupos que querem, estão controlando, vamos dizer, os destinos da humanidade. Existe, então, isso? Existe. Eu estou tentando lembrar aqui do nome de um tipo de entidade que Jesus menciona esse tipo de entidade, que são umas criaturas que vivem aqui no mundo. O nome está me fugindo da mente. Conforme eu for falando, se o nome me vier, eu falo. Ah, lembrei, Arcontes. Arcontes. Pesquise sobre Arcontes. Jesus mencionou os Arcontes. Arcontes são o que as pessoas poderiam falar sobre o que seriam esses demônios que as pessoas fazem impacto. É legal vocês pegarem, dar uma pesquisada sobre o que é Arcontes, que tipo de poderes eles têm, como eles agem e eles estão aqui no mundo. E eles se alimentam é aquilo que o David Icke fala, o David Icke fala sobre isso. Entidades que se alimentam de energia de sofrimento, de energia de dor, de energia de desespero, de energia de guerra, de tormenta. Então, os senhores da guerra, eu vou colocar você como líder de tal país, mas em troca disso você vai gerar algumas guerras entre países e eu quero bastante sangue e bastante matança. Ou se não, vamos nos reunir num grupo e vamos sequestrar uma criança e vamos torturá-la ou um adulto, vamos fazer tal coisa para gerar tal energia para que essas entidades sejam atraídas, se aproximem e nos dê coisas em troca. Isso tudo são descobertas terríveis e horríveis que os humanos vão fazendo e eles ousam fazer. E tem um monte de gente que faz de uma forma erradíssima. Igual eu vi uma fenteceira uma vez faz anos já que desmembrou pênis de crianças para querer fazer um... e deu tudo errado e acaba na cadeia e se ferra para caramba. Então, não é assim ah, eu vou pegar, eu vou fazer uma porcaria enorme e vai dar certo e eu vou ficar rico. Não funciona assim. Existem muitas metódicas envolvidas a isso. E essas metódicas pode falar. Uma pergunta polêmica aqui, né? Todo mundo fala dos maçons, né? Os maçons vão dominar o mundo, os Illuminatis, inclusive aquele... aquele baralho dos Illuminatis, Alberica, aquilo é coisa louca, né? Ingo, Nova Ordem Mundial, aquele baralho. O FBI entrou na casa do cara e levou todos os computadores do cara embora. É, porque pelo amor de Deus, aquela foto lá, gente, para quem ainda não viu, procurem aí a foto do World Trade Center, né? É idêntico. Do Pentágono também. Tem uma foto de um pássaro com óleo. Tem... Eu vi até esses dias atrás sobre a Terra Plana, né? Porque agora começou uma moda de duvidar, né? Sobre essas coisas. Está lá nessa... Está na moda, né? Está no baralho também. Então, e... Como é que pode, né? Está ligado? Primeira coisa. Eu já ouvi dizer que lá no topo dos maçons... Claro, né? Isso é assunto secreto. Se você souber e não quiser falar, tudo bem. Só fala assim o que a gente pode saber. E o topo do Illuminati, o topo do Rosa Cruz, eles são todos a mesma coisa. Dá para você dizer que isso é verdade? E se é... É essa galera aí que quer dominar o mundo? Porque todo mundo fala é o maçom, né? Você fala o presidente dos Estados Unidos. Não, ele é maçom. E aí eles têm aquele segredo. A própria nota de um dólar, né? Você vê lá a pirâmide, símbolos maçom, um olho, né? A gente vê vários artistas, vários artistas fazendo assim, né? Toda hora. São os maçons que querem dominar o mundo ou não? A parada deles é outra. Olha, o maçom, a maçonaria, ela é uma ordem filosófica. Ela não é uma ordem mágica, oculta, nada disso. Ela é uma ordem discreta. Ela não é secreta. As pessoas sabem que existe, sabem onde é o tempo, sabem que tem pessoas lá dentro. Então, isso é discreto. O oculto, você nunca ouviu falar e nem vai. Os maçons, eles são extremamente importantes porque eles, é aquilo que eu estava falando, eles lapidam os seres humanos para que eles se tornem seres humanos melhores, para que eles se tornem entes sociais, né? Para que eles aprendam a fazer a caridade, porque uma verdade é dita que o único caminho que leva ao céu é a caridade, né? Então, é... E a verdade é isso da caridade? É bem complexo esse assunto. A gente pode entrar bem profundamente nessa coisa de ajudar o próximo depois. Eu vou anotar aqui para a gente falar depois. Então, continua falando do maçom. Porque é um assunto complexo. Mas, os maçons, eles são assim. Por exemplo, existem as três primeiras lojas, quem está num grau nunca sabe o que tem no grau de cima, mas ela é uma construção do ser humano, ela é uma construção filosófica. Por que existe essa associação? Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser um tanto quanto polêmica e muitas pessoas podem discordar de mim e falar que não existe, que eu sou louco, que eu sou bobo e tudo bem, o direito de cada um. Mas todas essas ordens que nós ouvimos falar, Ordem Rosa Cruz, Amor, Ordem dos Templares do Oriente, Golden Dawn, maçonaria, as maçonarias francesas, que existem vertentes diferentes, Rito de Orque, Rito Escocês, Adonira Rita, existe uma gama enorme de vertentes, que elas são, na verdade, uma coisa chamada de ordens teneira. O que isso quer dizer? Você vai entrar lá dentro e você vai fazer o que você tem que fazer e vai aprender o que tem que aprender ou não. Tem pessoas que não se afincam tanto em estudar, outros se afincam muito mais em estudar e ler. Conheço maçons que têm um grau de cultura fenomenal, os caras leem de verdade, são outro nível de pessoa, bem assim, culto mesmo. Mas a diferença é como você é lá dentro e como você vai se lapidar. Só que existe, vamos supor, nos graus máximos, um sistema de observação de quem está nos graus lá embaixo. Eles são observados. Os trabalhos que você faz para subir de grau, você é observado. Então algumas pessoas peculiares, demonstram determinadas coisas peculiares que no final da jornada, quando você chegar no certo topo, você acaba sendo convidado a fazer parte de outra ordem que ninguém ouviu falar. Ou não. Então vai chegar pessoas que vão estar no topo e nunca vão ouvir falar disso e vão ficar ali até o fim e não vão ser chamados para nada. Existe bastante especulação, se você procurar na internet e fala de uma ordem chamada Paládio, que seria a ordem posterior do grau 33, que você seria chamado. Existe bastante especulação, bastante mentira, bastante mistificação, o que eu não gosto. Mas aí, é o que eu estava falando, essas ordens são base de pirâmide. Depois dela, existe um afumilamento da pirâmide, que tem outros tipos de ordem. exotérico, externo, exotérico, interno, depois começa secreto e depois oculto, depois tem as pontas da pirâmide. Quem está nas pontas da pirâmide controla o mundo todo. Tá? Não adianta falar que não existe isso, que o ser humano é um formigueiro auto-organizativo, que as próprias formigas vão crescendo, vão fazendo, e não tem ninguém mandando nisso. Existe gente olhando, existe gente arquitetando. O que, outro tema polêmico é o sistema de avatarização. Poucas pessoas ouviram falar sobre isso. Lembra do filme Avatar, dos bichinhos azuis lá? Lembra. Que você deita numa máquina e você entra dentro de uma criatura daquela e você controla. Isso é um avatar. Tá? Processo de avatarização, o que que é? Você tem sua alma solar, como eu estava dizendo. Existem sistemas, processos aonde você vai eliminando sua personalidade até o momento em que você é avatarizado. Eles chamam de santo anjo guardião, tem vários nomes conforme a vertente que você está estudando. Quando você é avatarizado por esse ser de luz seu, abre-se na sua testa a coisa chamada do olho que tudo vê que está na nota do dólar. Você se torna um iluminado, um iluminati. Iluminati não é uma ordem que chama eu sou da ordem dos iluminati, então eu sou um iluminati porque eu combino coisa com as pessoas e eu arquiteto coisas e a gente faz um monte de coisa maquiavérica e faz tudo acontecer. É muito maior que isso. É incrivelmente maior que isso. Um iluminado enxerga o outro a distância. Eu vou falar de um filme que é muito próximo a isso que eu estou falando. Que é um filme que eu assisti e falei nossa que incrível. Stephen King realmente era um iniciado. É o filme chamado Doutor Sono que é a continuação do filme O Iluminado inclusive. Não sei se você já assistiu. Esse Doutor Sono é perfeito porque existe esse lado das entidades da luz mas também existe das entidades das sombras. Lançou esses dias no Netflix um filme que também mostra isso. Se chama Os Filhos do Privilégio. Assiste esse filme. No final do filme mostra o sistema de avatarização da sombra coletivo irmandade secreta de sombra. Entende? O que eu quero dizer com isso? Quem chega nos topos do mundo altos governantes e tudo mais não são humanos comuns e não existe como você competir com uma criatura dessa com um ser desse. O nível de informação que ele tem ele bate o olho em você ele sabe todos os seus segredos já começa daí sabe tudo sobre você. sabe aqueles caras que eu entrei na sala do cara ele bateu o olho em mim ele falou tudo de mim coisa que não tinha como ele saber e tal sabe? É mais ou menos isso. Tipo a rainha da Inglaterra vamos falar lá de outro que tem oito sósias então isso que é incrível ela está com 300 anos e continua ali não acontece nada com ela e assim a questão quando a gente vê monarquia que nem na Inglaterra parece que você até citou no momento da nossa conversa essa questão do sangue real do sangue azul então realmente pelo que você estudou isso aí existe mesmo existe e isso também tem república democracia como aqui no Brasil Estados Unidos mas vamos falar dos Estados Unidos todos os presidentes que entram lá são esses ou eles são controlados por alguém se não é é controlado tá o George Bush por exemplo ele faz parte da Irmandade Caveira e Ossos né que é uma irmandade que foi criada a princípio na Universidade de Uli né era uma fraternidade de jovens universitários mas existe muitos segredos nesse lance de Caveira e Ossos por que Caveira e Ossos por que eu uso esse símbolo fala que o Trump ele pertence a uma ordem chamada ordem laranja né oranja alguma coisa por isso que ele deixa a cara dele sempre avermelhada daquele jeito então é qual eu me perdi da cerne da questão a gente tava falando ah do sangue real então o que acontece existe ordens de bruxaria extremamente secretas que pra você entrar nela eles fazem exame de sangue em você porque você precisa ter sabe a história das midi-clorianas dos jedis midi-clorias o cavaleiro jedi tem midi-clorianas a mais no sangue ele não é um humano comum é mais ou menos igual a história dos jedis tá então tem existe uma coisa que os hindus chamam de kalas com K os kalas são energias do universo que é possível você colocar dentro de você essa energia e conforme você vai colocando esse tipo de energia dentro de você você vai ativando glândulas que são dormentes em todas as pessoas e consequentemente vai desenvolvendo os ditos poderes tá então o iniciado tem 38 kalas o não iniciado tem 16 tem uma numeração lá entende então quem fala que quem não não tem a descendência real não consegue ser avatarizado logo não é interessante pra ser governante de nada a não ser que for um pau mandado uma marionete do sistema a família real ela tinha antigamente provavelmente ainda tem mas tem que não deles copularem só entre si pra que não fosse pervertido o sangue é mais ou menos aquilo que o Hitler acreditava sobre os arianos né a raça ariana a área significa nobre tá eles falam que a raça ariana veio da constelação da estrela Aldebaran da constelação de touro e Hitler o que ele tentou fazer ele fez as crianças Lindensborn são crianças que eram eles pegavam os oficiais SS que era a elite dos oficiais de Hitler os sangues mais puros os arianos mais puros mais altos mais fortes e eles tinham direito de copular com quantas arianas puras eles quisessem eles tinham um plano de povoar o planeta inteiro com a raça ariana e exterminar o resto e Hitler acreditava que a raça aria quando ela veio de Aldebaran ela veio divina com poderes especiais é mais ou menos ligado com o livro do Superman do Nietzsche sabe o Bermesh então Hitler tentou fazer um sistema eu acho que chama Ingrid eu não me lembro bem que faz com o boi essas coisas que é um cruzamento deles com eles mesmo para um aprimoramento genético Hitler acreditava que quando ele conseguisse dar o 100% da raça ariana tipo assim nascer um ariano verdadeiramente puro como aquele que desceu do espaço ele ia ter todos os tipos de poderes mágicos ele seria o Jesus Cristo ele seria os avatários das outras religiões ele seria o cara que iria construir o novo mundo ia começar tudo do zero de uma forma divina com poderes ia fazer uma terra fantástica por isso que ele falava o Reich de mil anos é um governo perfeito onde o nazismo venceu e eles tem um controle absoluto para a nossa evolução e tal isso aí é retratado bem num seriado que se chama o homem do castelo alto se eu não me engano tem na Amazon muito bom nesse seriado o nazismo venceu a guerra e tal o conflito do nazismo com o comunismo e tal e o desenrolar que acaba nessas coisas místicas ocultas e tal é fantástico recomendo mas em suma pra você ser um governante ah você vai ser o príncipe da Inglaterra você passaria por um monte de rituais preparatórios secretíssimos que preparariam você como ser humano energeticamente intelectualmente fisicamente psicologicamente pra ser avatarizado por quem verdadeiramente vai governar o mundo no corpo daquele príncipe entende nunca é um humano que vai governar por isso são famílias reais sangue real sangreal a taça da história de Jesus que é dito lá pelo pelo cara que fez os livros da como é o nome que fez uma fama do caramba brasileiro não não mundial que fala do sangue real do que tem até o Tom Hanks que faz um desses filmes uma dessas vertentes depois que o nome me vier também eu comento o fluxo de informações dentro da cabeça fica meio caótico às vezes deixa eu ver se eu acho aqui na internet deixa eu lembrar sangue revolto sangue real escreve sangreal tudo junto também acho que apareceu aqui deixa eu ver é do 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 esse é sangue real que fala da família merovingio que fala das linhagens foi um filme muito famoso fizeram um e o dois eu não tô conseguindo me recordar o nome agora daqui a pouco eu lembro vamos tocar o barco tá vamos tocar o barco então todos esses grandes líderes mundiais eles eles ou são comandados ou eles são comandantes uma linhagem diferente e como é que o Hitler chegou lá já que o Hitler era um maluco né ele como é que ele chegou lá às vezes acontece de alguém fora do sistema vamos dizer assim chegar lá e aí deu merda né evidente que deu merda e das grandes propositalmente como é que um cara daqui ele chega lá Alberique assim qual que é a sua visão que conduziu a gente sabe que tem aquele negócio do final da primeira guerra o tratado de Versalhes que deixou a Alemanha numa situação muito desconfortável financeiramente humilhada e aí criou espaço pra surgir um louco igual o Hitler e o Hitler chegou ao poder mas tem alguma outra coisa assim que a gente pode acrescentar essa história ou foi um acidente de percurso o Hitler ter chegado é o que eu estava dizendo eles é o Himmler na verdade ele era um ocultista ferrenho sabe ele guiou a mente de Hitler ele guiou a SS ele fez a SS nazista ela era como uma ordem secreta uma ordem dessa uma ordem oculta se você pesquisar sobre o castelo de Velvesburg você vai ver no castelo do chão do castelo de Velvesburg o símbolo do sol negro o sol negro ele é utilizado na mitologia nórdica eles sentavam em 11 oficiais ali com as pernas cruzadas e o próprio Hitler para receptar receber forças desse sol negro o que eu menciono no livro 2 da entrevista com o mago negro esse livro 2 conta o que é esse sol negro espiritualmente ele fala até inclusive sobre as bestas 666 ele fala temas fenomenais então eles as energias que estavam guiando eles as energias que eles tinham acesso inclusive hipnótico esse Bergier eu acredito que ele fala de Hitler eu não sei se ele fala que ele conheceu Hitler pessoalmente ele fala assim ele era um bostinha um cara pequeno um cara sentado ali no canto você não dava a mínima para ele mas quando ele pegava o microfone e começava a falar o poder hipnótico que esse cara tinha era tremendo violentíssimo tem pregadores de igrejas evangélicas que jamais falarei denominações que fez artes e tem poder hipnótico desse jeito existe transes coletivos que são tão contaminantes quanto o covid quanto vírus quanto bactérias ele contamina a psique das pessoas a personalidade delas elas se alteram isso tudo é um tipo de força mágica como é que um homenzinho desse tamanho chega na frente de milhões de pessoas e ele fala com tamanho empenho e tamanho ímpeto a ponto de hipnotizá-las e deixar todo mundo em transe e caminhar rumo a um acidente planetário horrível horroroso injustificável como um cara sozinho faz isso o Stan Lee o criador da Marvel fala né eu acredito que um homem sozinho possa mudar o mundo um homem sozinho pode fazer toda a diferença mas sozinho pra começar né porque depois se você pesquisar existe o monge das luvas verdes monge das luvas verdes dizem ser um monge um mago negro tibetano que aparecia pra Hitler e ele gritava gritos horríveis entrava em pânicos trancado no quarto e ele começou a passar as diretrizes pro Hitler pra ele começar a fazer todo esse acidente horrível que teve no mundo então existe forças gigantescas interessadas em derramamento de sangue coletivo e monstruoso em guerras em sofrimento em tristeza essas forças se alimentam disso e sinceramente te falando não existe moralismo comoção coletiva criminalizações nem nada que possa parar esse tipo de força quando elas resolvem agir a coisa é monstruosa e tem um poder absurdo deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso vamos até parar de falar no Hitler que ele foi o capiroto mesmo ele foi se existe um demônio na terra foi ele mas recentemente Alberique eu não sei se você viu teve o show do Travis Scott lá nos Estados Unidos onde oito pessoas morreram e se você vê o show você chegou a ver esse caso esse Travis Scott é um rapper eu sei e ele estava fazendo um show lá nos Estados Unidos e muitas pessoas passaram mal ao mesmo tempo e oito morreram muitas desmaiaram foi assim ao mesmo tempo e se você olhar o palco ali tem todo um um simbolismo parece que é um portal é um negócio meio louco e no e num podcast que eu estava assistindo do Daniel Mastral ele cogitou a possibilidade daquilo ser um tipo de experimento também de hipnose coletiva que talvez eles não quisessem que aquilo desse aquele resultado ou talvez eles estavam testando alguma coisa porque oito pessoas morreram e dezenas desmaiaram do nada no meio do show pode procurar Travis Scott foi esse foi no finalzinho do ano passado se eu não me engano é algum tipo desses rituais aí que que o pessoal pode ser inclusive a montagem do que foi feito a montagem ritualística simbólica e tudo mais do que foi feito feita justamente para gerar essas mortes como um tipo de oferenda tá um ritual vamos matar sem pegar em arma sem pegar em faca tá mas a gente gera essas mortes essas mortes vão para as entidades que estão cuidando do meu sucesso e a gente toca o barco mas pode acontecer de começar a se repetir muito né e aí pode ser um tipo de experimento porque se for experimento eles vão tentar de novo e há possibilidades científicas de dar errado de novo entende aí já todo mundo vai ficar antenado então é algo assim para você fazer o experimento desse em público que não dá para você fazer experimento uma vez só né você vai ter que fazer vários até você obter o resultado perfeito que você quer e todo mundo vai acabar descobrindo ou desconfiando mesmo que não há prova alguma sobre isso é então é isso que depois eu vou te passar o link do show para você ver é muito estranho cara tá ali depois que pegam fogo né aí falaram que acho que assim para a mídia ficou uma história assim ah tinha algum grupo lá uns malucos que estavam injetando drogas nas pessoas mas essa é uma teoria assim que eu discordo é eu discordo eu acho que foi algum ritual ali que eles estavam fazendo algum teste e por falar nisso até uma pergunta aqui da Cristiane também e também tem outras aqui da Silvana Soares até a gente ficou eu fico tão obcecado aqui na nossa conversa que eu esqueço de olhar aqui o nosso chat ela está perguntando se você já participou de algum ritual Alberique você já participou de algum ritual bom para a gente falar disso a primeira coisa a gente tem que falar o que é um ritual o ritual é você sentar todo dia na mesma cadeira do almoço é você andar na mesma calçada para ir para o serviço todo santo dia o ser humano ele faz ritual o tempo todo muitas coisas que o humano faz é extremamente ritualística eu sei que o cunho da pergunta dela é mais profundo eu como um estudioso da mente humana um estudioso desses mistérios de como funciona o universo obviamente eu já fiz rituais eu sei escrever rituais eu já criei rituais que são todos científicos pautados em leis que existem na natureza todavia a ciência ainda ainda não tem aparelhos para medir essas coisas entende por exemplo para você destruir o argumento da terra plana em um segundo eu pergunto para você assim se você pegar um canudinho e colocar no sabão e assoprar ele vai sair com que forma a forma de moeda ou vai sair redondo por que ele por que ele sai por que ele sai esférico porque existe leis existe núcleo gravitacional a necessidade do universo de organizar tudo para que o círculo a esfera ele sempre tende a se tornar perfeito então essa busca do universo de deixar tudo perfeito é o mesmo tipo de força auto-organizativa que faz às vezes sua vida estar cheia de problemas e daqui a pouco ela irá se solucionando sozinha e acabar as coisas dando certo é a mesma mecânica do universo então você vai estudando esses mecanismos essas leis do universo entende a esfera ela é feita de duas coisas o cúncovo e o convexo um se você pegar eles separado um faz força atrativa o outro faz força repulsiva é o começo do eletromagnético o giro do movimento circular faz o giro da eletricidade faz a força do magnetismo então todas as leis elas são ligadas uma nas outras em um contínuo então você vai estudando essas leis do universo e você vai entendendo como você pode usar isso ao seu favor isso é um ritual entende nunca participei de rituais de sacrifício de crianças orgia sexual coletiva como no filme de olhos bem fechados que mostra lá a alta elite fazendo orgias é aquilo que a gente fantasia quando começa a pensar nessas elites mundiais querendo globalistas aquele filme lá de olhos fechados com o Tom Cruise ele realmente ele vai lá no Morgia todo mundo de máscara é isso que a gente auto satanismo coisa do 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 Tim Oso mas a pergunta dela eu acho que foi nesse sentido de um ritual místico assim que que assim foge do comum mas eu gostei dessa visão que você nos deu que às vezes a gente não percebe né mas aquela coisa de acordar todo dia no mesmo horário descer abrir a janela respirar um ar comer tomar um café sentir o cheirinho sair pra trabalhar pelo mesmo caminho é um ritual né eu comento bastante isso num livro de autoajuda que eu fiz que se chama Acredite você é uma boa pessoa tá esse livro realmente ele é ele é feito metodicamente pra ajudar pessoas que não estão bem com a vida não estão bem consigo mesmo tem vezes que você olha no espelho você não aguenta ver sua cara você fala de novo isso ou sua vida tá muito repetitiva você tá cansado você não sabe mais o que fazer eu fiz uma programação excelente pra que as pessoas consigam quebrar esses rituais viciantes delas quebrar essas essas continuidades que levam a elas sentirem a vida como uma chatice sem fim como uma coisa que não muda nunca entende então é um livro feito de autoajuda para verdadeiramente ensinar a pessoa a se autoajudar tem que vender meu peixe né não então tô até colocando aqui o seu website é pra quem quiser buscar os livros do Alberique né vale muito a pena pessoal dá pra ver que o homem é uma enciclopédia né incompreendido às vezes não é Alberique porque eu tenho certeza muito que muitas vezes alguém vai assistir o nosso conteúdo algum algum pedaço e vai já falar esses caras tão falando bobagem é o tal do pré-conceito né ninguém presta atenção nessa palavra pré-conceito é um conceito formulado antes de você ver a verdade o pré-conceituoso é um burro entende exatamente a gente tem que tá aberto né pra ouvir pra coisas novas pra estudar como eu falei eu sou cético eu até estudo pouco né mas eu sou curioso desde que eu comecei a conversar com o Alberique eu já falei caramba aqui tem alguma coisa né eu quero explorar um pouquinho mais o sangu tem mosquito né é se ele topar né porque às vezes você não quer se expor né compra meu livro e vê o que eu penso né mas você tá aqui de boa vontade eu agradeço novamente mas não tô terminando ainda não a chance de falar maravilhosa olha aqui a Silvana Soares que é uma grande amiga nossa também ela tá dizendo em uma cirurgia ou acidente você morre ou entra em coma e volta durante este período e curto período de horas ou dias aqui se vê e sente e muitos não acreditam é verdade são aquelas experiências quase morte é o EQM né experiência de quase morte sim isso tem um canal no YouTube com vários assim um estudo a gente pode considerar sério pelo menos né que você vê que é cientista que é médico relatando mesmo que o paciente voltou e falava olha vocês estavam conversando disso daquilo eu vivo a hora que você enfiou caiu a tesoura ali o cara falava impossível né o cara ter visto isso ele tava em conta aquilo que eu tava falando eu já li muito sobre isso também e tem médicos que tão por exemplo operando o cérebro do paciente ou monitorando o cérebro dele conforme o acidente conforme o que tá acontecendo e prestando atenção nas sinapses deles né as sinapses existem as químicas e as elétricas então ele tá vendo que o cérebro está inativo vamos supor se a pessoa estivesse ouvindo o que o médico tá falando pra enfermeira uma área específica do cérebro dele ia tá se acendendo ali aquele pedacinho mostrando que ele está reativo ao que ele está ouvindo entende mas não está zero então não dá pro cérebro carnal dele tá vendo aquilo e tem gente que relata que flutua e fica perto do teto e vê eles de cima e conta o que acontece então é isso que eu falo esse tipo de experiência é aquilo que eu disse a experiência não pode ser abalada pelo ceticismo eu preciso fazer um parênteses Rafael o seguinte eu fiz curso de psicologia a gente começa a estudar ciência e tal existe um estigma muito errado para as pessoas que começam ah eu quero ser do método científico eu quero me afastar da religião não sei o que o que a pessoa faz existe um existiu um consenso na época de Galileu Galilei na época desses primeiros cientistas entrava na banheira via que a água transbordava opa o que aconteceu por que ela transbordou caiu a maçã na cabeça esses primeiros cientistas eles queriam desvendar o universo como eu quis desvendar se existe Deus isso aquilo esse foi o princípio da ciência só que chegou a um ponto que eles começaram a desenvolver métodos científicos de pesar de medir de fazer isso de fazer aquilo em que eles entenderam a incapacidade completa deles de medir o não palpável entende? como você vai medir o seu amor? como você sabe que o amor do fulano é maior ou menor do que do ciclano como você mede o medo da pessoa? não tem como medir é impalpável existe alguns métodos que foram desenvolvidos nessa tentativa de medir essas coisas mas então eles entraram num consenso de falar assim ó gente vamos fazer o seguinte como a gente não tem possibilidades capacidades pra isso vamos chamar de ciência apenas aquilo que a gente pode palpar medir tocar tá? isso foi um consenso por incapacidade as pessoas entram nesse meio ou acham que estão entrando nesse meio e imediatamente religiosamente ela fala ai não eu sou cético e ateu ela já tem que vestir esse arquétipo nela porque ela acha que ela é da ciência ela acha que o cientista que a pessoa ela tem que ser cético e ateu e não é isso é uma má interpretação desse acordo que foi feito pela ciência entende? então se a pessoa fala ai eu sou ateu porque eu sou ligado a ciência você já sabe entre aspas que ele é um certo ignorante no que ele está falando tá? é legal porque até o Einstein que pra mim foi o maior cientista da história da humanidade só perdendo pro Tesla é o Tesla também mas eu acho que o Einstein viajou mais que o ele chegou em questões de distância é incrível o cara se imaginar dentro de um fóton a 300 mil quilômetros por hora e descrever isso aí com a mente esse é o poder da subjetividade né? ele foi brilhante mas ele o Einstein no final da vida dele ele disse ele chegou a ter uma declaração nesse sentido que o universo tinha leis próprias e que alguém deveria ter criado essas leis ou seja ele admitiu que que deve haver um Deus que deve haver um Deus é ele não apesar de ser um cientista né? ele não negou o Deus dizem acreditar em Deus tudo né? ele não negou o Deus tem alguns que falam que o universo é um relógio sem o relogioeiro né? é o que você estava dizendo eu acho também que a ciência não precisa necessariamente estar afastada da religião eu acho que as coisas podem caminhar juntas devem se caminhar juntas é você tocou um tema bem legal que a gente tinha comentado de falar que era sobre o amor né? você acabou de falar que é é difícil é a moeda mais cara do mundo e a gente não consegue como medir o amor né? exato não dá pra saber né? a gente só tem uma uma olha como o amor não tem valor né? mesmo não dá pra mensurar foi até uma pessoa uma amiga minha muito querida que uma vez me perguntou né? você se acha rico né? eu falei ah eu acho que não né? eu eu acho que eu queria ter um dinheirinho a mais né? ela falou assim se você fosse vender a sua filha quanto você cobraria por ela? aí eu falei olha eu acho que nem por um trilhão de dólares eu venderia minha filha ela falou então você tem no mínimo um trilhão de dólares né? às vezes a gente não não faz essa essa ligação né? do que a gente já tem eu tenho uma família maravilhosa eu tenho saúde eu tenho uma filha linda a gente tem né? comida um teto uma cama quente isso aí não tem preço né? porque a pessoa às vezes pode ser um bilionário que nem foi o Steve Jobs pegar uma doença e infelizmente dinheiro nenhum do mundo comprar a saúde dele né? sim é uma coisa que eu digo né? é melhor você ser rico e ter saúde do que ser pobre e ter doença né? então tipo assim é claro que a gente quer ter tudo que a gente pode ter algumas pessoas de verdade não quer ter tanto por causa da responsabilidade do excesso né? de coisas que você tem já pensou só você cuidando de 100 mil funcionários a dor de cabeça que você tem né? então muita gente prefere só ter aquilo ali mas a questão é o seguinte né? algumas pessoas conseguem ser felizes com nada né? eu convivi em um bairro eu tive amigo de bairros de lugares extremamente pobres eu fui em festas de aniversário não fui uma nem duas que é aquela casinha de chão batido e suquinho de groselha no copinho de plástico e aquele bolo de açúcar todo tortão sabe? e você vê como as pessoas elas dão risada elas estão ali como se nada estivesse acontecendo de acordo com o parâmetro que outras pessoas tem né? e também já conheci gente muito rica já tive em casas fabulosas já tive em outros meios também eu não gosto desse paradoxo de associar assim ah o rico sempre vai ser infeliz o pobre é mais feliz tá? isso não é verdade você pode ter mais carga sobre você e consequentemente o nível de estresse maior e você fica triste por causa disso o pobre vamos supor você tem uma tapeirinha torta de lado ali as pessoas estão te dando ajuda e você não tem nenhuma responsabilidade você não tem nada para fazer sua consciência é totalmente livre entende? é aquele cara estereotipado mesmo que mora no sítio nem televisão tem acorda com o galo cantando vai lá faz o trabalhinho dele a filha dele está saudável o filho está saudável vai cortar o frango para comer no fim de semana esse cara não tem preocupação ele é feliz não importa não é? ele tem que dormir comer e dormir boa mas vamos ao amor vamos ao amor depois vamos assim caminhando já também para o fim não é o Beric porque queira ou não a gente já está quase três horas aqui não tem fim na verdade eu tenho um bilhão de perguntas a mais mas eu queria que a gente ainda não esquecesse de falar do amor a gente vai falar agora e da caridade e depois eu vou até querer que a gente fale sobre fé que eu acho que legal está meio que ligado essas coisas né? sim caridade esperança amor são energias positivas são os jargões né? da pessoa do bem mas é porque você viu aquela experiência o Beric do eu não sei nem né? até que ponto aquilo realmente é verdade mas de você falar uma palavra e a forma da molécula da água mudar você chegou a ver isso? não isso é isso é em magia quando você vai estudar magia né? magia cientificamente falando tá? não é uma coisa mistificada você aprende coisas sobre o chamado não vou esquecer isso agora existe nos livros do Franz Bardon procure os livros do Franz Bardon Iniciação ao Hermetismo é fantástico ele ensina passo a passo como você evolui o seu espírito sua mente tudo ensina até você começar a desenvolver poderes tá? condensador fluídico se chama condensador fluídico são algumas substâncias que elas têm o poder de captar energia e fixar essa energia nela entende? por exemplo você pega uma vela e você vai programar essa vela se você só jogar desejo na vela ou fazer esse tipo de crendice o desejo mesmo sendo uma energia mesmo seu pensamento tendo uma matéria energética ele vai pode relar nessa vela mas ele vai se dissipar o condensador fluídico ele serve justamente pra isso pra fixar é como um programa entende? você pega um disquete e você vai colocar um programa nele ele é um fixador de um desejo de uma vontade de um objetivo de alguma coisa então não é só palavras boas palavras ruins que alteram a molécula tô falando isso porque a água é um dos condensadores fluídicos que existe tá? água azeite por isso que pra fazer um são na igreja usa azeite são condensadores fluídicos isso tem um poder de captar energia densificar essa energia e ficar fazendo efeito a longo prazo nesse local ou no objeto que ele é impregnado então sim isso é extremamente real tá? se você falar uma palavra negativa horrível uma ela vai sair com essa energia matematicamente é equivalente é vibracionalmente atraente entende? então isso realmente funciona isso acontece realmente aquilo é verdade porque as formas que se criavam ali na molécula da água ficavam bem diferentes e aí ele tinha a palavra lá que ele colocava tipo amor esperança bondade caridade ficava bonito e quando tinha palavras negativas tipo ódio morte ficava horrível cara dava um negócio assustador assim né então é legal e vamos continuar falando então do amor do amor o amor é a energia mais cara do universo que você falou né ela é uma energia solar ela vem do sol ela é a mola mestra que move os acontecimentos do mundo ela é banhada sobre toda a natureza e sobre todos nós como energia solar só que o que acontece como eu falei no começo a gente é um tipo de laboratório tá então quando eu instilo instigo você a fazer sentir amor sentir amor olha o amor por um animalzinho olha o amor por seu filho olha o amor por isso quando você sente isso de verdade esse processo de sentir você transforma essa energia solar em uma energia dourada dentro de você essa energia é a moeda espiritual mais valiosa que existe toda a entidade luta por essa energia o Deus cristão luta por essa energia todo mundo luta por essa energia por isso que é tão dito ame ao seu próximo ame 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 para que exista uma produção gigantesca dessa energia se você prestar atenção no apocalipse ele cita parte do apocalipse e Deus chamou um anjo tal e o anjo disse está na hora de colher as uvas pois elas estão maduras o que isso quer dizer que as pessoas se encheram de amor a nível suficiente a ponto de serem colhidas verdadeiramente como no filme Matrix a gente existe para um propósito energético tá então isso daí responde tanta pergunta se você parar para pensar analogicamente por exemplo por que que todos os apóstolos de Jesus morreram de forma horrível eles não tinham que ter sido tudo bem sucedido não tinha que ter sido legal pra caramba o cara é da luz cristal não sempre é horrível acaba de forma trágica justamente por isso a colheita é sempre dolorosa não existe misericórdia nesse fator não existe Deus te poupar daquilo que você vai passar então você fala nossa aquela pessoa era tão boa ela morreu de forma tão sofrida ela não merecia isso justamente por ela ser boa por talvez ela está cheia de amor ela teve que passar por essa colheita dolorosa e teve que sofrer isso cada gota de amor que você sentir vai ser uma lágrima que você vai derramar inevitavelmente e eu aposto com quem quiser apostar do mundo isso comigo outra coisa o amor mata ame muito uma coisa e ela vai morrer você mata um animal seu por amor você mata um filho seu por amor se você amar muito uma coisa você mata essa coisa toma cuidado com o amor não é brincadeira é uma coisa muito séria que nunca foi falado as pessoas tem essa coisa de se é bonito pode ser eterno e a vontade por sentimentalismo quando você começa a entender as coisas e colocar no hemisfério esquerdo do cérebro racional você vai entendendo um monte de bobeiras que as pessoas fazem e acabam destruindo as próprias vidas sem imaginar o porquê é isso que eu queria falar sobre o amor ser a moeda mais cara que existe no mundo é e faz todo sentido mesmo acho que não tem nada mas tudo é em nome do amor e as pessoas acabam que usam até o amor para fazer uma guerra para matar alguém como você diz justificativas é não in the name of love é aquela música do U2 em nome do amor crucificamos ele é verdade inclusive Jesus e a caridade quando a gente falou em caridade eu gostei muito que você falou opa peraí que a caridade é outra coisa também importantíssima também não é como as pessoas imaginam como eu estava falando no começo sobre o lance de todo mundo ter um dividendo ter dívidas ter numericamente vamos lá evolução espiritual o Rafael está querendo aprender tal coisa espiritual isso tem um preço tudo tem um preço o universo é extremamente capitalista então o Rafael ele precisa purgar tanto ele precisa purgar 500 para que ele depois que ele purgar esses 500 ele vai conseguir entender uma lição importante e vai dar um passo na caminhada evolutiva ele vai evoluir um pouco entende? mas ele vai precisar passar por esse desculpa até uma analogia meio boba mas é aquele famoso dois para trás três para frente isso você tem que dar uns passinhos para trás para avançar um pouquinho então vamos lá o Rafael vai passar por uma evolução espiritual que vai ser muito importante na história evolutiva dele e ele vai cair numa tragédia ferrenha ele vai ter que passar por sofrimentos bem terríveis para ele poder galgar esse degrau para ele dar esse passo aí eu estou lá sou parente do Rafael sou amigo do Rafael o que é mais difícil é mais fácil às vezes um estranho ajudar aí eu vejo lá o Rafael começando a entrar no processo de fria sabe? o Rafael começou a se dar mal aí eu como sou uma pessoa muito do bem eu sou muito evoluído eu corro lá e ajudo o Rafael o que eu fiz? eu privei esse cara de aprender eu privei ele de evoluir entende? eu estagnei ele evolutivamente ele tinha que passar por aquilo ali isso aí a Madre Tereza entendeu bem e ela fala umas frases bem é o primeiro o primeiro modo a primeira vista é assustadores né ela fala como é importante o sofrimento do pobre ela fala né é tem muita gente que que eu acho que não entendeu que eu estou entendendo isso agora né é e acha horrível isso que ela falou mas ela falou exatamente o que você falou porque ela entendeu mecânica e tem que ter esse sofrimento que aquilo era um processo sei lá de evolução e que e ela falou isso mesmo e tem filmagem dela falando e o pessoal criticando ela finalmente agora fez sentido sim exato falava que ela deixava os pobres sofrerem que ela não dava anestesia que ela fazia várias coisas desse tipo como um tipo de pessoa cruel entende? só que ela sabe o que que tava rolando ali ela sabe o que tava sendo distraído ali ela sabe o quanto essa energia dourada que sair desse sofrimento vai evoluir o planeta inteiro todas as frutas mais doces e as flores mais belas são pagas com dor as pessoas precisam entender isso essa coisa coletiva de vamos poupar o mundo de chofer vamos fazer todo mundo abraçar os teletobes correr no meio dos coelhinhos isso não existe isso aí destrói o mundo isso é inverso não funciona eu sei que a realidade é cruel a verdade é nua e crua a maioria vai tampar os ouvidos e falar não quero ouvir isso isso não existe entende? mas outra coisa que você faz quando você ajuda você compra karma se você ajudou em 300 300 de karma pra você vai estourar no seu bolso daquilo que você arrancou pra ajudar se for esse tipo de ajuda pode ser outro tipo mas também depois você vai passar por um infortúnio só que esse infortúnio vai fazer o seguinte vai privar aquele que tava precisando passar pela dor pra evoluir mas vai fazer você evoluir um pouco o naracador chegar no seu colo entende? por isso é tão pregado assim ajude o próximo ajude o próximo ajude o próximo porque aí todo mundo vai comprar um monte de karma vai dividir o karma planetário vamos assim dizer tá? imagine o karma o karma da santa inquisição por exemplo imagine o karma dos alemães por exemplo são karmas gigantescos que a única forma de ir pagando isso é dividindo entre as pessoas então por exemplo não é interessante pra muitas pessoas é que os humanos saibam disso porque se eles souberem disso eles podem pensar assim o que? eu não vou ajudar mais ninguém eu não quero sofrer entende? aí vai falar e assim ao mesmo tempo eu ia perguntar se tinha um lado bom da caridade mas eu acho que agora eu entendi você falou que quando você faz a caridade você por um lado tá na verdade fazendo mal pra pessoa que você ajudou e vai você vai sofrer um karma você vai evoluir e você vai evoluir um pouco porque você então é através do sofrimento porque acho que de tudo que você tá falando se a gente fosse poder sintetizar seria mais ou menos isso tem que haver um equilíbrio natural as coisas caminham pra esse equilíbrio então se você fizer um bem aqui vai ter que ter um mal aqui pra depois o equilíbrio não falha ele não falha toda essa busca de aprender magia isso e aquilo são tentativas de burlar sistemas universais tá mas os sistemas universais eles são tão incríveis é só você tentar especular na bolsa de valores e prestar bem atenção naqueles gráficos conforme você vai tentando jogar e você vai ganhando e perdendo ganhando e perdendo que você vai ver a pura lei do universo o auto equilíbrio tá o tempo inteiro agindo é uma coisa incrível entende aí tem lá no livro por que que a gente tem mais tendência a se dar mal do que se tá bem por que que o pão cai com a manteiga pra baixo esse monte de questionamento isso aí tudo tem dentro de uma ciência mecânica ciência mecânica não é crendice o outro assunto que nós vamos entrar agora já podemos entrar agora se você quiser que ele casaria muito bem a fé a fé queria falar da fé também a fé é muito bem vista né e é um do sem nenhuma crítica né é um dos dogmas da igreja você tem que ter fé ah mas e se eu contestar não é um dogma você tem que acreditar é assim assim assado aí outro dia a gente tava conversando e a gente tava vendo né algumas injustiças que a gente consegue observar no mundo e não entende por que que uma pessoa nasce alta forte saudável numa família boa e a outra nasce baixa fraca pobre ou torta numa cadeira de roda né ou torta impossibilitada é onde está a justiça nisso né e aí tem gente que rebate não é a fé Deus sabe o que ele faz não sei o que já eu eu pra mim pra mim tá eu prefiro acreditar que seja um processo evolutivo e que exista uma certa lógica nisso o que daria jus à existência de outras vidas né exatamente eu prefiro acreditar nisso né embora eu seja cristão é até controverso né porque se eu fosse seguir a bíblia a gente tem que acreditar em uma vida né apenas uma vida e aí no final tem um juízo final e a gente sabe se vai né pro lado do bem ou do mal mas eu acho que o mundo é mais justo se você entender dessa forma porque caso contrário eu teria que chegar numa conclusão que há muita injustiça no mundo sim e já teria um pré-determinismo absoluto né porque você nasce todo torto numa cadeira de roda que capacidade você vai ter de pecar nenhuma então tipo assim ai mas esse já vai pro céu injusto injusto também ah o outro nasceu bonitão rico tal vai pegar Ferrari vai pegar um monte de mulher vai pecar pra caramba ah esse vai pro inferno injusto olha as possibilidades olha a discrepância que entra uma coisa e outra não é verdade então aí você fala assim então existe um determinismo porque aquele que tá na cadeira de roda por impossibilidade de pecar ele já tá salvo então ele já nasceu já ganhado na loteria que escolha foi essa que ele ele nasceu pra isso e o outro não qual é a loja ah não tem lógica os mistérios de Deus você não tem que questionar fica pianinho e é isso aí entendeu então tá eu que né falei mais mas na verdade eu quero te ouvir o que que é a fé Alberique é esse pensamento vamos lá eu como eu tava dizendo eu falei várias mencionei várias vezes aqui eu sou extremamente cético tá por que que eu sou cético porque eu não trabalho com fé eu não eu não preciso de fé pra saber que tem uma árvore na frente da minha casa eu posso dormir me esquecer dela por completo mas quando eu levantar vai ter alguma força que tá mantendo ela lá da mesma forma tá aí você pega vamos para os termos bíblicos né Jesus diz na bíblia se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda que é uma das menores sementes que existe direz a esse monte erga-se e se precipita no mar e ele o fará e se não chegar no tamanho do grão de mostarda você não consegue fazer nada cara sabe então você pega as pessoas ah eu sou uma pessoa de fé eu sou uma pessoa de fé você é uma pessoa de fé é então tá bom né é você vê por exemplo naquelas pegadinhas do Silvio Santos que põe fantasma lobisomem cemitério né nunca vi ninguém falar assim olhar pro fantasma olhar pra coisa e falar assim eu tenho fé em Jesus fica aí não se mexe né eu creio você não vai poder tocar em mim é canela e socorro socorro vamos gritar socorro então você fala assim ué cadê a fé dessas pessoas no momento em que o instinto ativa e é você de verdade é você de verdade ali entende aí você porque eu eu passei por esses processos de fé tá eu sei como é eu me eu ajoelhei centenas de vezes de manhã de tarde de noite antes de dormir antes de comer eu tinha calos nos joelhos de orar aí você faz aquela prece quando você tá iniciando né no cristianismo você faz aquela prece né Deus por favor me dá isso eu nunca fiz muita prece de pedir coisas não eu preferia agradecer o que eu tinha né naquela tentativa de ser verdadeiramente humilde e e deixar a coisa acontecer nas mãos dele né mas vamos lá é você pega e você é acaba de fazer o seu pedido e fica aquelas como eu sou estudioso da mente humana eu adoro prestar atenção nesses detalhes da mente humana né será que tinha alguém te ouvindo será que você vai ser atendido mesmo será que você falou alguma coisa errada será vem né aí você fica tentando calar essas vozes né não fala isso eu tenho que ter fé não 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 mexe aqui que eu tenho que ter fé não eu tenho que então você tem que ficar forçando você pra você acreditar que você tem fé é tipo uma uma fé em cima da outra né acreditar que você está acreditando aí tem uma uma piada de Joãozinho que até pode ser estranha a professora fala pra ele Joãozinho é alguém sabe o que é fé o Joãozinho argamão o que que é Joãozinho é você forçar pra acreditar naquilo que você sabe que não existe né então olha que coisa forte você forçar pra acreditar naquilo que você sabe que não existe que coisa esquisita não eu sei que existe não sabe que existe não sabe que existe eu falo inclusive assim é eu não acredito em ateus não tô querendo atacar nenhum ateu tá eu tenho parente ateu eu tenho amigos ateus não tô querendo atacar ninguém eu tô falando da minha minha particularidade minha peculiaridade primeira coisa como que você se denomina como um ente social ateu ateu é Deus né eu sou o não Deus eu sou o que não tem Deus só de você fazer isso você já automaticamente está preso e orbitando a sua vida inteira em volta do teu a sua vida passa a ter uma religiosidade em tentar provar que isso não existe logo você é tão religioso quanto por exemplo você acredita em papai noel? não mas nem por isso eu preciso ser a papai noel e viver uma vida aos moldes de ser um a papai noel entende? é isso que eu tô tentando dizer assim como eu não acredito como eu estava dizendo em crentes absolutos Abraão foi testado ele teve que levar o filho dele lá pra dar uma facada no moleque entendeu? na hora que ele ergueu a faca apareceu o anjo pode parar por aí mas ele foi testado se tinha fé ou não Jesus a história dele nos últimos momentos da crucificação que começou a demorar muito pra ele morrer e começou a aumentar muito o sofrimento ele diz as frases senhor, senhor por que me abandonaste? então tipo até ele teve esses momentos de dúvida entende? agora quem são as pessoas pra falar que não tem dúvida? ninguém eu falo que é um sistema da mente humana por termos dois hemisférios contraditórios e discrepantes o subjetivo subjetivo que imagina que visualiza que é emotivo e o racional frio e matemático esses dois já são conflitantes só por serem opostos então um não deixa o outro ser o 100% não tem como você acreditar totalmente não tem como você duvidar totalmente 100% você não consegue se você conseguisse você iria se matar porque você ia ver que não tem nada mesmo então vamos matar e pronto aí tem gente que fala não, não tem nada a ver com se matar eu não vou entrar nesse assunto que é muito longo mas vamos lá eu eu tenho uma pergunta pode falar então tá bom que eu tenho uma pergunta é a gente tá falando da fé eu não sou tão religioso mas eu respeito todas as religiões você também você é religioso muito mais do que as pessoas podem imaginar eu não sou praticante mas eu acredito em Deus etc mas aquela pessoa que é religiosa eu já vi pessoas que chegaram pra mim Alberique e relataram assim uma história sabe aquele que foi tocado por Deus ou que chegou lá aquela unção ele sentiu aquilo lá sim e eu vi que a pessoa tava falando de verdade assim a pessoa não tava com toda certeza ela tava realmente tocada por aquilo e acreditando cem por cento dentro da talvez o estágio de evolução dela que a gente já falou é aquilo é totalmente verdadeiro isso é possível acontecer né Rafael primeira coisa você sabe o que um grupo de pessoas reunidos dentro de um lugar com um só propósito é capaz de fazer a energia que fica dentro de um templo é muito grande e essa energia é gerada pelas próprias pessoas tá existe contato ali com os irmãos brancos existe muitas existe sim existe é lógico que um monte de charlatão um monte que a gente conhece né mas existe coisas de verdade sim tá o quântum de energia que tem dentro do templo dele o dínamo que existe ali dentro é imenso eu até escrevi em algum dos meus livros sobre isso que se você é doutrinado amestrado a pedir sabe por quê isso tá no meu livro a arte das trevas arte das trevas não tem nada a ver com trevas com demônio não tem nada viu gente é sobre o dia a dia o cotidiano das pessoas todas as coisas que elas ficam fazendo pra se auto aprisionarem dentro de sistemas que elas próprias criam pra se manterem presas e uma infinidade de coisas bom você é doutrinado a pedir por quê? porque o pedir carece de uma autoanálise inconsciente sua sobre merecimento ou não então se você saiu da igreja tirou a fantasia de cordeirinho começa a fazer um monte de armada pela cidade falar mal da vida de todo mundo né agir igual daquele jeito e aí quando você chega na religiosidade você se transforma faz aqueles olhinhos de carneiro bonito da pessoa do bem e aí você ajoelha pra pedir uma coisa quando você pedir a sua consciência vai te acusar será que você merece isso que você tá pedindo ou não? entende? se a sua consciência estiver limpa de verdade de que você merece isso irá acontecer e vai acontecer mesmo mas se a sua consciência falar assim não cara você não merece você tá por fora você sabe que você é pilantra então você não vai conseguir então tudo carece acaba caindo no seu próprio colo por exemplo uma coisa que eu critico assim um pouco os sistemas religiosos né Jesus andava em meia multidão chegar uma mulher lá relou no vestido dela quem tocou no meu vestido? foi eu senhor eu acreditei que se eu relasse no seu vestido eu iria curar meu filho que tava em casa ou eu iria me curar e tal ele fala assim pode ir a tua fé já te curou ele nunca falou assim eu te curei então se ele nunca falou eu te curei por que que as religiões se sentem no direito e falam assim Jesus Cristo vai te curar você tá curado em nome de Jesus ele nunca fez isso entende? mas cada um com seus sistemas a respeito se funciona 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 é o que eu sempre falo tá mas tudo tem essa mecânica e eu falo isso da forma agora científica eu se você entrar dentro de um templo hiper carregado de pessoas e de energia e ao invés de você pedir você desejar desejar não requer autoanálise entende? você vai jogar uma massa de energia enorme no seu desejo muito provavelmente ele irá se realizar olha que coisa maligna que eu tô ensinando pras pessoas não deveria fazer isso então desejar é diferente de pedir completamente completamente isso pode falar o desejar estaria assim mais livre do que o pedir o pedir estaria carregado como se tivesse o desejar é objetivo eu desejo tal coisa você só tá pensando isso agora o pedir já é assim Rafael me dá uma cerveja aí você vai pensar assim será que o Igor merece? será que o Márcio merece? será que o Pedro merece? será que a Maria merece? entende? já requer um julgamento essa é a questão desejar não eu tô desejando pro universo tô desejando pra força isso aí na verdade né Alberique é tá dentro aí um pouco do das artes ocultas aí do ocultismo né às vezes é que são coisas simples assim né simples assim exatamente as pessoas falam assim não pra pessoa conseguir isso ela deve ter matado criança ela deve ter feito isso não às vezes é uma coisa bem simples e funciona dá certo eu não acredito que vai dar certo eu só acredito porque dá certo entende? na hora que eu vejo dando certo pode falar ó Alberique a gente tá caminhando pro final mesmo ó tomar 3 horas e 20 eu achei que a gente não fosse bater o recorde aqui do Chimada mas bateu maravilha aqui em Adamantina tem um como é que nós podemos chamar ele é eu não sei se é mágico feiticeiro é o Roberto Diogun eu vou citar que ele é um nome muito famoso ele chama Roberto Diogun e mora aqui né o professor dele o irmão dele foi meu professor desculpe é o professor de história o Bira né acho que enfim esse cara com todo o respeito né ele mora aqui né o cara pode vir aqui pegar a gente se a gente falar dele e ele mexe com esse negócio de magia ele ele trabalhou muitos anos com Vanderlei Luxemburgo isso é de conhecimento geral você não gosta de futebol deixa eu ouvir falar mas Vanderlei Luxemburgo foi um dos técnicos mais bem sucedidos do do futebol brasileiro nas últimas décadas e esse e ninguém eles não escondiam o Roberto Diogun trabalha comigo e a gente sabe que ele trabalhava nesse lado mais de de ocultismo vamos vamos chamar disso né porque eu não sei o nome né que se dá feitiço não sei o que que é se dava certo ou não eu não sei se foi por causa dos trabalhos dele ou não eu não sei o fato é que o Vanderlei Luxemburgo ganhou muito só que também Alberic depois ele começou a perder faz tempo que ele não ganha nada tem alguma coisa a ver essa história que eu estou contando ou ou é coincidência é poderia poderia ter a ver com aquela mecânica que eu falei pra você do auto equilíbrio entende porque assim nenhuma matéria sai do nada pra você conseguir uma fortuna de alguns milhões isso vai ter que ter saído de algum lugar e aonde é tirado alguma coisa essa coisa tem que ser depositada de volta de alguma forma não existe milagre de você tirar alguma coisa do nada tá você pode transformar energia pra virar em alguma coisa mas tem que ter energia antes você pode tudo tem um preço tudo tem um preço então pode ser um simples fator de auto equilíbrio por exemplo se você pede Alberic faz uma magia pra mim pra eu conseguir tal coisa essa coisa tem uma numeração tá por exemplo é muito dito nas magias de amor né que a pessoa faz amarração com a amorosa com a outra não sei o que e depois de um determinado tempo quando acaba a força impregnada pra essa magia depois tem mil e duzentos pro amor quando acabar esse mil e duzentos o casal entra num sistema de briga sem fim vira um inferno um quer ver o outro pegando fogo entende aí eles tem que falar tem que fazer renovação provavelmente você vai fazer renovação o resto da vida mas quando chegar na sua próxima vida você vai ter que pagar isso não tem como você escapar disso aí tá então pode ser somente um sistema de auto equilíbrio ele conseguiu coisas que numericamente não era exatamente aquele número que era pra ele conseguir e agora tá tendo um equilíbrio dele não conseguir mais pode ser só isso pode ser muita coisa é bem difícil falar especificamente alguma coisa assim é o fato é que ele ganhou muito dinheiro mesmo em muitos títulos e depois parece que a vida dele entrou em declínio assim ele abriu um instituto deu tudo errado existe um tipo de pacto eles não ganhavam existe um tipo de pacto que você faz com os irmãos brancos com aquilo que as pessoas acreditam ser anjos ou luz ou qualquer nome que se dê justamente disso você se propõe a ganhar um X enorme mas você já combina de no final de sua vida você acabar em tragédia pra pagar tudo entende? aí você teve dinheiro teve fama teve isso teve aquilo na hora que chegar uma numeração de tempo você vai começar a entrar em declínio e geralmente acaba a sua vida preso ou em escândalos terríveis existe todo tipo de coisa que dá pra fazer faz sentido faz sentido tá, Beric eu prometo que é o último assunto depois a gente para a gente falou muito pouco sobre uma coisa que eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas certo que são essa questão da numerologia porque assim tem gente que fala assim se eu souber a data do seu nascimento a hora que você nasceu e as letras do seu nome eu sou capaz de fazer um mapa sei lá é te ferrar ou então te fazer prosperar ou fazer um mapa né porque você nasceu nesse dia com alinhamento planetário dessa forma você vai ter esse destino o que você disse sobre isso Beric essa questão da numerologia você é supersticioso com números que nem eu lembro que o Zagalo não gostava do 13 né ele odiava o 13 foi um dos maiores campeões aí eu acredito muito nesse negócio de superstição eu gosto do número 7 e do número 9 eu sou de 77 tem essas coisas assim eu sou meio ligado com 7 ou 9 o que você me diz de números sobre números né e sobre você já falou aliás você já deu até a dica antes que tudo é matemática né sim exato partindo dessa premissa que tudo é matemática como que a gente pode trabalhar com os números pra melhorar a nossa vida assim bom pra poder falar um pouco disso eu poderia falar do próprio alfabeto hebraico né o alfabeto hebraico ele cada letra dele é um número e o número tem um significado né é uma um significado energético um significado simbólico eu não sou numerologista nunca me afundei nisso sou bem relaxado pra esse tipo de gostar de algumas coisas ou tomar cuidado com outras mas é mais ou menos assim vamos supor o seguinte imagine o vazio absoluto não dá pra imaginar né o vazio absoluto se você imaginar alguma coisa não é o vazio mas vamos lá a primeira coisa criada seria o número um pra ela existir ela teria que compreender a si própria pra ela compreender a si própria ela teria que espelhar a si mesma isso seria o número dois pra existir pra existir o número um e o número dois deveria existir um espaço no meio o espaço no meio é uma coisa é o número três e assim sucessivamente então o que eu tô querendo dizer com isso eles falam que a criação de Deus o porquê você tem dez dedos nas mãos dez dedos nos pés não tem nove aqui oito aqui porquê que não é caótico porquê que existe uma numeração porquê que o número de Deus é o número dez né essa coisa numérica está em tudo está nos nomes e funciona é energeticamente real mas eu nunca me aprofundei nessa matéria agora enquanto aos astros eu tenho uma coisa interessante pra dizer a pessoa fala assim ah o fulano era astrólogo já tá por fora já não tenho que ouvir mais nada que ele tem que falar só por causa disso você sabe como que nasceu essa coisa de astrologia isso aí nasceu na China olha que coisa interessante os chineses são milenares né eles viam por exemplo um acontecimento muito estranho coletivo aí acontecia uma matança coletiva guerra briga e começava um certo inferno acontecer ali meio que caótico e sem um porquê real uma coisa assim desencadeada o que que eles começaram a fazer olhar pro céu e ver que tipo de astro que estava vigente nesses momentos tá bom depois passava cem anos passava tantos anos acontecia de novo algo semelhante ao que já tinha acontecido antes o que que eles faziam olhava pro céu de novo por exemplo existe uma estrela chamada Al-Gol ela fica na constelação de Beta Persei ela é a estrela cabeça de demônio tá é a cabeça da medusa essa estrela ela foi vista pelos chineses justamente por esse tipo de influência Al-Gol vem do árabe significa que dizem ser uma das denominações do álcool do alcoolismo Al-Gol Al-Gol ele é a energia dele é responsável por todos os sapos rãs, lagartos reptilianos nossa área cerebral reptiliana certo o Lucifer de verdade moraria em Al-Gol Al-Gol toda vez que ele fica proeminente no céu ele gera energias desse tipo de morte coletiva brigas decapitações então os chineses fizeram essa essa observação durante milênios pra eles poderem falar assim o que que acontece antes você observa né mas depois quando você já sabe o giro dos astros e tudo mais você começa a prever ó gente Al-Gol daqui 3 meses vai estar no céu então provavelmente vai acontecer alguma coisa terrível aqui aí Al-Gol chega e bingo acontece uma confirmação científica entende como são muitas vezes então não tem como a pessoa falar assim ah isso é coincidência é acaso isso não existe mas particularmente eu falar assim ah o Rafael tem tal astro em cima dele semana que vem ele vai ganhar na mega cena isso eu não acredito eu acredito assim no âmbito coletivo de influência maior alguma coisa assim essas coisas particulares olha mês que vem vai aparecer uma namorada nova na sua vida sabe essas coisas aí o que pode isso fazer induzir a sua auto percepção e você começar a observar mais as mulheres e por caso disso você acabar conhecendo alguém por influência sobre você certo mas você acha que por exemplo o número 666 tem uma carga pesada assim é citado é citado que eu me conheço por gente como o número da besta tem música tem o Alex de Crowley que é aquele aquele ocultista também tem alguma coisa a ver esse número 666 eu vou te fazer uma pergunta interessante em Isaías capítulo 11 se não me engano tanta informação na cabeça que eu acabo me perdendo vocês me perdoem é a única o nome Lúcifer não existe na Bíblia se você procurar na Bíblia inteira não tem esse nome tá significa o portador da luz a única parte que dizem se referir a ele mas uns falam que é de um rei da Babilão outros falam que cada um fala uma coisa é em Isaías capítulo 11 não sei fala assim por que caístes do céu ó estrela da manhã chamam ele de estrela da manhã quem é a estrela da manhã Vênus Vênus a cada de oito em oito anos eu acho que é ele desenha um pentagrama perfeito em volta do sol pentagrama estrela das cinco pontas tá é o símbolo do homem esse símbolo é os cinco elementos mais o espírito só que se você ler a última página da Bíblia Jesus fala assim eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã aí você fala como é que Lúcifer e Jesus os dois podem ser a estrela da manhã entende? então esse número seiscentos e sessenta e seis que eu cito eu explico muito isso na entrevista do mago será que ele é só mal ou será que ele é um grau espiritual será que Jesus se ele existisse de verdade com o poder todo e a influência toda que ele tem ele talvez não poderia ser um seiscentos e sessenta e seis se isso fosse um grau espiritual entende? será que não existe duas polaridades? né? como existe aí na tal da estrela da manhã aí você começa a estudar mais né? ah, o pentagrama o pentagrama de ponta pra cima ele simboliza é... a luz o bem absoluto é o máximo símbolo dos irmãos brancos tá? e ele com a ponta pra baixo representa as trevas aí você fala opa então os dois pentagramas são o Vênus a estrela da manhã mas a diferença é que um tem a ponta pra baixo e um com a ponta pra cima um é a luz um é as trevas então você vai desencadeando uma sequência de questões e de descobertas fantásticas que é incrível parece não ter fim nunca a esse tipo de coisa por isso que é difícil a gente falar assim em tão pouco tempo sobre um tema tão polêmico né? tão complexo tá última então pergunta agora essa não vai demorar pra você responder Alberique vai dar medo é é que eu achei interessante que você me falou né? não precisa falar tá o nome do seu filho mas você me disse é... que você inventou o nome dele pra ele não trazer nenhuma carga não precisa falar tá? isso é uma coisa pessoal da Alberique gente sim, sim eu só parabenizo ele ele vai ser pai daqui acho que dois meses não é Alberique? muito obrigado dois meses o meninão tá chegando é você escolheu um nome pra ele que não existe você inventou um nome sim você criou o nome aí eu você me disse assim meio superficialmente que é pra não trazer nenhuma carga de outros nomes você é uma pessoa mística né? que acredita muitas coisas assim desmística é você trouxe essa ideia então realmente a pergunta é essa os nomes trazem essa carga também né? a gente acabou de falar de números mas um nome né? um cara que tem o nome de anjo que nem eu Rafael traz alguma carga positiva negativa um cara que tem um outro tipo de nome que seja mais associado ao mal existe isso? eu vou te responder essa pergunta com algumas perguntas se você coloca o nome do filho de bobo e chama ele de bobo a vida inteira ô bobo vem aqui bobo você acha que vai afetar a cabeça dele ou não? é provavelmente sim né? agora se você fala uma palavra pesada né? eu não gosto de falar essas palavras né? essas palavras esses xingamentos muito ruins né? você sente aquela coisa ruim quando você fala né? por exemplo o contrário da graça é um nome horrível né? entende? então existe carga sim existe a mente coletiva existe no universo um sistema de repetição que dá força às coisas isso aí é um dos fundamentos do ritual se você fizer a mesma coisa todo dia com um propósito todo dia todo dia todo dia todo dia com o mesmo propósito você vai dando carga porque o universo não entende hoje amanhã e ontem pra ele só existe o eterno agora então é como se você estivesse engrossando um acontecimento pra que ele fosse mais visto pelo universo numericamente quando você conseguir atravessar uma certa numeração isso aí vai acontecer existe um livro até que eu li que fala sobre isso de um cara que todo dia acordava de manhã e ele andava nos quatro cantos do sítio dele ele pegava ele colocou quatro pedras nos quatro cantos do sítio dele e ele ia trocando de lugar essas pedras todo dia de manhã pra que o sítio dele prosperasse e ficasse bonito entende? aí as pessoas falam ah mas mas nesse trajeto ele ia vendo o mato ia arrancando ele ia fazendo isso ia fazendo aquilo e quando ele viu o sítio dele tava lindo pode ser outra coisa que as pessoas não entendem é isso eu faço uma magia pra tal coisa ah mas o fulano ligou pro ciclano que aconteceu isso e deu certo ah mas não foi por causa da magia a magia faz justamente isso ela faz acontecimentos comuns se moverem para que coisas deem certo ela não vai fazer aparecer uma luz maravilhosa no seu quarto e shazam a coisa aconteceu são acontecimentos do dia a dia que vão se movimentar de forma que aquilo que você deseja acabe acontecendo entende é uma auto organização do caos vamos assim dizer então tudo as pessoas mistificam muito por isso que fica muito distante da verdade esse tipo de coisa Alberique quero te agradecer hoje foi uma aula eu confesso que eu me surpreendo cada vez mais que eu converso com você muito obrigado você é uma enciclopédia né uma enciclopédia ambulante você leu muito você estudou muito você foi na prática testar eu quis saber e eu estou vivo até hoje né e o assim não é o engraçado né é que a gente observa que as pessoas podem até assistindo isso não por não entender né ou por estar fechada naquele ciclo que a gente comentou durante essa live não dá muito valor nas informações mas eu acho que a maior o maior benefício dessa conversa toda pelo menos pra mim foi isso é acender né aquela centelhazinha de dúvidas de ceticismo de será de querer aprender mais de querer talvez aprofundar mais de pensar sair da casinha né sai da casinha anda um pouco lá fora exatamente exatamente dá uma olhadinha que tem outras coisas tem tanta vida lá fora e sem desrespeitar né nenhuma religião você inclusive eu senti ao longo da conversa você é muito religioso é claro né que você é cético como você bem colocou também mas você até abriu esse caminho para as pessoas que o a ciência pode andar de mãos dadas com a religião porque não que o ceticismo é justamente para você provar né as coisas divinas as coisas boas que a maior a maior e mais cara é bem do universo é o amor você falou tantas coisas legais aqui tantas coisas boas que eu só tenho mesmo a agradecer tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem nos assistiu se propôs a ouvir né porque a gente tem que ouvir né primeiro talvez acender a centelhinha lá numa pessoa para ela tentar buscar também e quebrar esses grilhões na mente que tanto nos prendem e o mais legal também Alberique é que eu acho que você de um certo modo se mostrou ser uma pessoa muito aberta tem que ser você tem que ser você tem que ser a tudo né você entrou na linha do trem você vai perder muita coisa você tem que olhar tudo o tempo inteiro estar apto você o que que outra coisa que eu falo que eu não concordo né você vê umas frases na internet ah o maior dos sábios é aquele que conhece que conhece a extensão da sua ignorância pera gente ignorância é o ato de ignorar ninguém pode ser sábio se ele é um grande ignorador ignorar é justamente isso que nós estamos falando você não querer saber você não querer olhar sabe nós temos bilhões de neurônios na cabeça não vai gastar você não vai morrer você não vai ter problema mental você pode usar a vontade essa é a ferramenta que o universo te deu e a ferramenta mais cara mais tecnológica mais incrível do mundo as pessoas tem que aprender a perder o medo de pensar inclusive eu ensino um exercício para as pessoas que vêm conversar comigo que eu chamo de destruir muralhas as pessoas elas criam pensamentos cíclicos e ficam presos dentro de um quadradinho da mente elas só pensam aonde sentem que são seguras entende que exercício é esse você pensar todas as coisas mais horrorosas que você puder pensar coisas terríveis não que você vá fazer isso nem nada mas é para você sentir o asco disso a repulsa que a sua mente faz e você fazer isso até você desgastar esse sistema de repulsa quando você conseguir desgastar esse sistema de repulsa e não houver nenhum só pensamento que você possa ter que você se bloqueie você pela primeira vez vai enxergar por cima do muro e vai ver o tanto de universo que tem para você pensar que a sua mente estava presa num quadradinho cíclico entende é um exercício que você faz todo dia pega alguns minutinhos por dia e faz isso você vai ver a diferença dentro de alguns meses e aquilo que você conquista você nunca mais perde é isso que eu teria maravilha eu acho que você fechou com chave de ouro sintetizando tudo que nós conversamos e o que eu queria dizer mas não estava encontrando palavras eu acho que a nossa conversa aqui o nosso bate-papo já agradecendo você novamente a todos eu que te agradeço muito por me dar voz muito eu acho que se fosse sintetizar em uma em uma frase seria um convite ao pensamento ótimo perfeito assim nós vamos encerrando eu acho que você já deu suas palavras finais mas se você quiser encerrado só agradeço a todo mundo que assistiu agradeço muito quem teve paciência de ouvir até agora que teve interesse que prestou atenção de verdade que não teve preconceito que não quis sair fora parabéns a vocês vocês estão na porta para começar a andar bastante ir bem longe a caminhada não tem fim se torne peregrinos peregrinos é isso aí em frente sempre convite ao pensamento pessoal Deus abençoe leiam pessoas leiam sem preconceitos leiam muito obrigado a todos e uma ótima noite para nós e uma ótima noite Obrigado.